Ela, olha ela, filha de papazinho, e dança na favela, olha ela Espaldando seu zão, desceu em sua bolsa, paguei no paredão Ela bate como o bono paredão Ela bate como o bono paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate como o bono paredão Ela bate como o bono paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Olha ela, olha ela, filha de papazinho, e dança na favela, olha ela Espaldando seu zão, desceu em sua bolsa, paguei no paredão Olha ela, olha ela, filha de papazinho, e dança na favela, olha ela Espaldando seu zão, desceu em sua bolsa, paguei no paredão Ela bate como o bono paredão Ela bate como o bono paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate como o bono paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Estourado não, nóis tá é na moda, papá Olha ela, olha ela Milha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando seu visão Desceu de sua vô, bate no paredão Olha ela, olha ela Milha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando seu visão Desceu de sua vô, bate no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o jão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolve, bate no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolve, bate no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o jão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o cima Estourado não, não está na moda, papá Olha ela, olha ela, milha de papazinho, eu danço na favela Olha ela, espaldando sem visão, desceu de sua roupa, contindo um paredão Olha ela, olha ela, milha de papazinho, eu danço na favela Olha ela, espaldando sem visão, desceu de sua roupa, contindo um paredão Ela bate como um burro no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate como o muro no paredão Ela bate como o muro no paredão Ela bate como o muro no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Chama! Respeita os peitos, papai! Olha ela, olha ela Filha de papazinho, ei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolve o pacote no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, ei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolve o pacote no paredão Ela bate como o muro no paredão Ela bate como o muro no paredão Ela bate como o muro no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate como o muro no paredão Ela bate como o muro no paredão Ela bate como o muro no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão O que é que é grau o muro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela bate como o gol no paredão Descendo, descendo, recolando até o chão Chama! Respeita os peitos, papai Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolta, bate no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolta, bate no paredão Ela bate como o gol no paredão Ela bate como o gol no paredão Ela bate como o gol no paredão Descendo, descendo, recolando até o chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estourado não Nós está na moda, papai Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolta, bate no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolta, bate no paredão Ela bate como o gol no paredão Ela bate como o gol no paredão Ela bate como o gol no paredão Descendo, descendo, recolando até o chão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolve o pacote no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolve o pacote no paredão Ela bate como gol no paredão Ela bate como gol no paredão Ela bate como gol no paredão Descendo, descendo, revolando até o chão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Estourado não, não está na moda, papá Olha ela, olha ela Milha de patazinho, eu danço na favela Olha ela, espaldando sem visão Desceu de sua, vou no pacote no paredão Olha ela, olha ela Milha de patazinho, eu danço na favela Olha ela, espaldando sem visão Desceu de sua, vou no pacote no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Olha ela, olha ela Milha de patazinho, eu danço na favela Olha ela, espaldando sem visão Desceu de sua, vou no pacote no paredão Olha ela, olha ela Milha de patazinho, eu danço na favela Olha ela, espaldando sem visão Desceu de sua, vou no pacote no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Vamos lá! Estourado não, nós tá é na moda, papá! Olha ela, olha ela, milha de papazinho, eu dança na favela Olha ela, esbaldando sem visão, desceu de sua roupa, batir no paredão Olha ela, olha ela, milha de papazinho, eu dança na favela Olha ela, esbaldando sem visão, desceu de sua roupa, batir no paredão Ela bate como o bolo no paredão Ela bate como o bolo no paredão, descendo, descendo, rebolando até o jão Olha ela, olha ela, filha de papazinho, eu dança na favela Olha ela, esbaldando sem visão, desceu de sua roupa, batir no paredão Olha ela, olha ela, filha de papazinho, eu dança na favela Olha ela, esbaldando sem visão, desceu de sua roupa, batir no paredão Ela bate como o bolo no paredão Ela bate como o bolo no paredão, descendo, descendo, rebolando até o jão Ela bate como o bolo no paredão Ela bate como o bolo no paredão, descendo, descendo, rebolando até o jão Ela bate como o bolo no paredão Estourado não, nóis tá é na moda, papá Olha ela, olha ela, milha de papazinho e dança na favela Olha ela, espaldando seduzão, desceu de sua roupa, bate no paredão Olha ela, olha ela, milha de papazinho e dança na favela Olha ela, espaldando seduzão, desceu de sua roupa, bate no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Olha ela, olha ela, milha de papazinho e dança na favela Olha ela, espaldando seduzão, desceu de sua roupa, bate no paredão Olha ela, olha ela, milha de papazinho e dança na favela Olha ela, espaldando seduzão, desceu de sua roupa, bate no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate como o gol no paredão Ela bate como o gol no paredão Ela bate como o gol no paredão Descendo, descendo, rebolando Até o chão, até o chão Estourado não, nós está na moda, papá Olha ela, olha ela Milha de patazinho, ei, dança na favela Olha ela, espaldando, sem ilusão Desceu de sua roupa, bate no paredão Olha ela, olha ela Milha de patazinho, ei, dança na favela Olha ela, espaldando, sem ilusão Desceu de sua roupa, bate no paredão Ela bate como o gol no paredão Muito boa tarde! Chegou, chegou, chegamos, chegamos Os relógios já marcam aqui, 13 horas e 29 minutos A gente já pede aí ao pessoal desculpas pelo atraso Tudo que a gente faz ao vivo hoje A gente tem que contar com um pouco de atraso também A gente pede a vocês paciência e agradece Ó, começamos por aqui a segunda live Do meu amigo Jefferson Souza Hoje com a minha participação, o Zé Bob Locutor A gente espera que vocês se divirtam Que vocês aproveitem e convidem aí Os seus amigos, os seus vizinhos Para curtir também essa live Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Tá bom? Vamos começar esta bagaça Ó, agradecer ao público Que tá aí prestigiando Agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores Agradecer a toda a equipe de som e iluminação Que está por aqui Sem eles, nada disso estaria acontecendo Vamos que vamos Aproveitando tarde de domingo Uma tarde mais que agradável Onde a gente espera que todos se divirtam Vem aí o sucesso da nossa cidade Esse menino que arrasta multidões por onde passa Jefferson Souza Chama, cabra! Que sucesso é bom, chama! Chama! Eita, caramba! Vai descer, vai descer, vai descer Chama! Estranho, seu sonho, seu verão, mamá Calar, querer ser um reter, vai, vai, vai Desclar, plantar, você, o plano, você me pode fazer E viver perdido, falando aqui Diver de ouvir a pessoa que mesmo assim Tinha praia de mim Sua verdade eu não quero Me lembrar de você Tudo que eu quero é ver Tem que eu souber e me herida E eu não tenho nada que meu amor não vale E mais uma chance eu não quero me beber Vê, praça aqui Se eu não me amassar, mais Nada me parece interessante Eu sei que minha mão soube, passante Não queria mais nenhum Se eu não me amassar, mais Chega, chega! Nada me parece interessante Eu sei que minha mão soube, passante Não queria mais nenhum É diferente não é estranho, bora compartilhar Vamos bombar, bora, faz uma vez, viu, obrigado Estranho seu cheiro na cama, o medo que beija já tomou um ensaio Podem ficar, deixe-me um plano, não sei nem o que me fazer Te ver, eu perdi o apalante, ouvir o abraço, eu que penso em rodar Se sua vida quer, tem a vida de você, por qualquer tempo você quer E eu te digo, eu perdi o apalante, e de Deus é tua chance, eu não me enver O apalante, se tu não me amas como antes, nada me parece interessante Eu sei que tu amou, sou um apalante, não queria mais, eu tenho outro bebê Se tu não me amas como antes, nada me parece interessante Eu sei que não amou, sou um apalante, não queria mais, eu tenho outro bebê Um abraço aí pra toda a minha família que tá me assistindo Kelly Cristina, meu sobrinho aí, Caio, minha sobrinha Ana Luísa Uh, já não é que vai diretamente de Brasília Chama, Nauká É diferente não Vizinho no delay Chama Se você não quiser a verdade Não tem como eu ajudar, minha verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra me ver Não prometo Coração vai se cadastrar E uma hora eu sei que o outro te esquecer Se for medo de me machucar Chama na bola Já tenho meu perdão Tá lhe esperando o fim Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade Todo me Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Aí cê vai lembrar que é o fim Oh, oh, sem mim O nome da fera É JG sua organização O reino do delay Aí papai Chama Uh Se você Se você quer colocar Te deixo livre pra me ver Não prometo Esperar Coração vai se cadastrar E uma hora eu sei que o outro te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá lhe esperando o fim Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade vou dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Aí cê vai lembrar que é o fim Oh, oh, sem mim Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade vou dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Aí cê vai lembrar que é o fim Com você Com você Ah, diferente, não estranho Não ama mais ninguém Não ama mais ninguém E tem que amar Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Oh, paixão Um abraço aí pra todo mundo do Nordeste Grande cidade de Minha Rio Grande do Norte Pau do Ferro Diferente não Estranho Chama, chama Chama na botina Aqui não tem negócio de parar não Chama não, Carlos Chama não, Carlos Olívio de você E de olhar no seu histórico Não se diz saudade Pelo curtir Pelo vontade De te ver De beijar sua boca E de conchinha Sem roupa E valer Oh, oh, oh Você Eu já te superei Sei que eu superei Mas não manda mensagem Outra vez E não recairei Eu já te superei Sei que eu superei Mas não manda mensagem Outra vez E não recairei Chama, não, Carlos Já faz uma semana Que eu tô limpo de você De olhar no seu histórico E não se diz saudade Pelo curtir Pelo vontade Eu já te superei De beijar sua boca E morrer no seu histórico Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei Sertei Eu superei Mas não manda mensagem Eu darei Se não recairei Eu já te superei Sertei Eu superei Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem Se não recairei Alô, paixão Chama Puxa Baratuzinho Eita, potência Chega mais aqui, meu parceiro Chega mais Chega aí, chega aí Chega pra cá Chega Vamos que vamos No centro Opa Fale, meu filho Fale Diga aí Mais uma vez É um prazer imenso, né? Prazer todo meu Você é meu E boi no lambi Ai, ai, ai Haja língua, bebê Haja língua mesmo Que é o bichinho pequeno Demais Ó A gente só tem a agradecer aí Ao pessoal da ViaSat Né? Digital Telecom Ao pessoal da LF Drums Produções Cadearte e Comunicação Visual Agradecer também A JG Sonorização Essa potência sonora Que tá junto com a gente Galera da G Sal de Carta Também Grandes amigos Grandes parceiros E a gente só tem a agradecer Aos nossos patrocinadores E apoiadores O nosso forte abraço O nosso carinho Né? Patrocinando hoje A segunda live Do meu parceiro Jefferson Souza Isso é muito bom Agradecer ao pessoal Da Promove Mais Brasil Supermercado Coló Agradecer também Ao Super Varejão Blá, blá, blá Do meu parceiro Afonso Guebarbe Opa O novo sucesso da cidade A mais nova barbearia Vocês não podem perder Lá no bairro Sagrada Família Só corta o lá, filho Só corta lá Só lá Diferente não estranha Agradecer ao Carvão Velho Chico Pessoal da Constru Casa Supermercado Zuzzi Madeireiro Ouro Branco Alô, meu parceiro Nené Souza Deve estar lá no sítio Com certeza Sempre ajudando a gente Aqui não é um sítio Aquilo é um paraíso Com certeza Meu amigo Nené Souza Madeireiro Ouro Branco Meu amigo, meu irmão Renzo Suplementos Você que deseja emagrecer Ou entrar em forma Ficar bonitinho assim Parecendo Jefferson É só entrar em contato Com Renzo Suplementos Eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Com certeza Agradecer ao Celca Celular Nosso amigo Cavaquinho Diferente É isso aí Deu problema no celular, seu Zé Vai lá no Cavaquinho Que ele resolve Imediatamente Pessoal da Autopeças E Reboque Xavier Meu parceiro Tiago Generoso Galera do Açougue Nova Opção Isso, lembrando vocês Ele mudou de endereço Está na mesma rua Mas um pouquinho para cima Nosso parceiro aí Obrigado, viu, nego Só mudou o ponto Só E carne barato não Cegué, mel A galera do Retiro Que está aí me assistindo A toda minha família Meu irmão Cristiano Minha irmã Raquel Minha mãe Wanda Minha filha Gabriela GCS Produções Minha filha Gabriela Pintou a minha cara Você está vendo Minha barba está bonitinha Zé Fim Ai, Gabriela Muito bem Você fez milagre Minha filha A papada é grande A mulher gastou Quase uma caixa De tinta daquela Para pintar Eu nunca vi Betão Turismo Meu irmão Betão Lá do Retiro Está aí também Agradecer ao vereador Adão Didino Pelo apoio Juntamente com Zé Bob Locutor Renato Rei do Queijo Cadê você, Renatinho? Meu amigo Estou à sua procura Meu amigo Diogo Motopeças Sem dúvida nenhuma O grande sucesso Da nossa cidade A motoca sua Está fumando Eu estava reparando Ali Nada, moço O que é aquilo, Zé? É doido Aquilo é fumaça Ou é efeito especial? Zé, eu acho que é a lenha Aquilo é a lenha Só pode aquela motoca Lembrando vocês também Não vamos esquecer Vai lá no patrocinador Vai lá no Diogo Que ele resolve Tem Diogo E também tem nosso parceiro Marcelão aí Minas Peça Meu parceiro também Me ajuda demais A primeira live também Ele ajudou Galera dos grupos Do WhatsApp Que ajudaram a gente A divulgar a nossa live Amizades sem limites Coisa boa Galera do Retiro Galera do Distrito Federal São Sebastião Especial Ao meu irmão Gordinho Produções Alô, Nádia Alô, de Burrai Toda a galera do Distrito Federal Acompanhando a gente Isso é muito importante Está certo? Minha amiga Drica Lá de São Paulo Também ajudou E ajuda A todo momento A divulgar aí Os nossos eventos Muito obrigado, Drica Vamos que vamos, Jefinho Bora, vamos deixar de conversa Um sucesso para o meu amigo Preto Borges Daqui a pouquinho Unha pintada Ele está apaixonado Com esse negócio de unha pintada Seu pedido é uma ordem Vai acabar pitando a unha Não vai demorar Alô, Tuzinho Alô, Rei da Caipirinha Alô, Wesley Design Meu irmão O maior designer da cidade Sem dúvida nenhuma Então, bora, Chico Olha lá Não tem esse nome não, meu filho A rocha Isso Acontece 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 Bora, meu maestro Você está nervoso? Meu parceiro nem está nervoso ali Mas calme Uma hora ele aprende Já foi ao banheiro Quantas vezes hoje? Chama na bota Ei, brother Você vai e rola ela até quando? Tem sorte E a ronda Viu que só ela que está amando Só te falo que tem gente aí sozinho O que daria tudo pra ter isso tudo E você tem? E você tem E mais que todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você está roubando o tempo Você está roubando espaço Com o amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Com o neném Com a cara dela Libera ela Você está roubando o tempo Você está roubando espaço Com o amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Com o neném E na cara dela Libera ela Cama na bota Tá mais um caixinho Nesse tempo aí não Eu também tô mais um pouquinho Nesse tempo Tá muito sofrendo Ei, brother Você vai e rola ela até quando? Tem sorte É lá no Rio Que só ela que está amando Só te falo que tem gente A gente sozinha O que daria Tudo pra ter isso Tudo E você tem O que todo homem quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você está roubando o tempo Você está roubando espaço Com o amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Com o neném Com a cara dela Libera ela Você está roubando o tempo Você está roubando espaço Com o amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do casório Do cachorro O neném Com a cara dela Libera ela Com o amor da vida dela Alô, Fredão Com o barco Com o barco Com o barco Opa Brincando Brincadeira Alô, Fred Puxa, mamãe Essa aí vai pra galera De novo Do Lapinha Jane Aline Todo mundo Marcando presença Porra, papai Essa daqui é pra sofrer Chama meu coração Não é Marcelo Não, papai Ela quer voltar Me pedir o perdão Mas eu sou aceito Sobre a minha condição Sem escondar Inglês Sua situação Não é justo Eu vagar Por uma desilusão Se for pra pauta Na velha Nem encostar Se for pra me ferir Passar longe De mim Você já me desgamou Já me despenassou Uma parte eu já ganhei E a outra nem prestou Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Parar que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô Agora! Assim você acaba Me perder Oh, pachão! Como é que tá aí ali, F1? Chega no mar, assim! Ela quer rodar Me pedir perdão Mas eu sou o aceito Sobre a minha condição Sem descontar em mim Sobre a minha condição E pô, 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 pô Meu coração Assim você acaba de perder Oh, Zé, pô, 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 pô... Mais um café fulfilled Oh, Zé recruit Tomei as nossas rochas, pergunte se depois esvaziei Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade Tô irritando alguns lugares pra não te ver Tô rejeitando os cambios pra beber Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você Meu coração com meu chip e sol pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atender Se acaso de madrugada chegaram com falta pra mim Aqui era o fim, aqui era o fim Dizendo ainda te amo Tem alguém que sabe que te perdi Aqui era o mim Aqui era o mim Tô evitando alguns lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber E nós falarem de beber, beber era como eu chamava você Meu coração com meu chip e sol pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atender Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada chegaram com falta pra mim Aqui era o fim, aqui era o fim Aqui era o fim, aqui era o fim Dizendo ainda te amo E alguém que sabe que te perdi Aqui era o fim, aqui era o fim Aqui era o fim, puxa meu maestro Chama na bota E aí, né, velho Como é que tá o movimento aí? Tá bonito Gui, gui, gui Gui do Creepai, guizinho Amém Galera de Brasília Vendo a agência aí, ó Distrito Federal Manda alôzinho pra minha irmã E Kelly Cristine e família Alô Kelly Cristine e família Família do meu parceiro Jefferson Souza Ligadinha na nossa live aí Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fome Mas depois Com pegas e chorraldo bebê E sonhei tanto em ter tomal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acaba em largar E os boletos exigem Bora pra canchar! Um abraço pra ele de casa aí Sabe, eu vou todo doce E eu tô lá Se eu virar Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venha tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De ele tomar Com cachaça Se eu virar Se eu virar Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Se eu virar Se eu virar De nada De nada Já vi a galera no bar do Thor Olha na parecida Ligadinha da gente aí A rapaziada Aô, bar do Thor diferente Puxa Eita, diferente! Chega mais meu parceiro Zé Bob Diga aí Vamos falar das pessoas Que nos apoiou Estão nos apoiando Sem essas pessoas Estão nos apoiando Viasat A melhor internet De São Francisco E toda a região Sem dúvida nenhuma Fazendo essa grande cobertura Segunda live Do meu parceiro Jefferson Souza Sem dúvida nenhuma Um grande sucesso Opa! A gente vai se soltando devagarinho Porque não é fácil Com certeza Eu tô acostumado Com o celular assim Mais pertinho de mim O negócio tá muito longe Né? A gente só tem a agradecer aí A todo o pessoal Que tá por aqui Nos bastidores Rafa, meu amigo Rafael Tá ali A nossa polícia militar Sendo representada Com certeza A nossa live A Finha tá aí Junto com a gente Agradecer a JG Sonorização G Salt Car Agradecer A Grey Barbie Oh menino Grey Barbie chove Você vai fazer essa barba de gato Sua lá Não, aqui é piada É bom que é baratinha Essa barbinha aí Não vai custar nada Barato barato né Grey Gente, vocês estão vendo Vamos compartilhar esse link Vamos botar pra bombar essa live Ai pelo amor de Deus Eu tava esquecendo Dá o like viu Se inscreva Tá aqui do lado direito da tela Não é isso? Do meu do lado esquerdo de vocês É isso aí? Do lado esquerdo da tela Quem quiser doar Participar Né? A gente também Tá aqui com a live solidária Pra ajudar quem precisa E não é só a sua família não Viu? É de todo mundo É a família de todos nós Com certeza Mas eu sei que o pessoal que vai doar aí Os nossos produtores já estão por aqui Esperando a ligação Esperando o contato Galera pode doar aí também Pelos comentários Com certeza Com certeza Com certeza E é só aproveitar Agradecer ao pessoal da ViaSat Digital Telecom LF Drumes Produções A Cadearte Comunicação Visual JG Sonorização G Saudicar Agradecer ao apoio da Promove Mais Brasil Supermercado Coló Economia e Preço Baixo Lá no Supermercado Coló Super Varejão Blá 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 Do meu parceiro Afonso Agradecer também A Master Pizzaria Agradecer a distribuidora de bebidas Zero Grau Carvão Velho Chico Constru Casa Olha Construir e reformar É na Constru Casa Com certeza O pessoal tá lá pronto pra atender Supermercado Zuz E agradecer a Madeireira Ouro Branco Você homem do campo Você produtor rural Que quer fazer aí As melhorias da sua propriedade É só procurar aí A Madeireira Ouro Branco Do meu parceiro Nenê Sousa Renzo Suplementos Meu irmão Agradecer a Celca Celulares E acessórios Do nosso amigo Cavaquinho Agradecer a Autopeças E Rebox Xavier Alô Thiago Generoso Açougue Nova opção Agora em novo ponto Na mesma rua Mais um ponto novo Na mesma rua Pra atender o pessoal A galera do Retiro Betão Forrozeiro Betão Turismo Adão do Dino Agradecer também A Diogo Motopeças Renato Rei do Queijo A galera do WhatsApp Que tá junto com a gente Galera de São Paulo Tá acompanhando Meu parceiro Dedé de Donalista Lá em São Paulo Fez questão de entrar em contato comigo Falar Zé vou assistir aí A live de vocês E tá acompanhando Alô Dedé e toda a galera Let Toda a turma de São Paulo Junto com a gente Galera do Distrito Federal Grupo Galera do Retiro Nade de Burrai Ninão Caroço Tem muita gente bacana Não confunda o nome com a fruta Viu A primantana aqui Um Nosso amigo Thales Promove Esse que você falou Mais o Brasil aí Thales Promove Mais o Brasil E tem também Thales Promove Mais Amor Ele é diretamente de São Paulo Nosso parceiro aí Ajuda nosso parceiro também Márcio Leal Thales Ribeiro também Sempre me deu uma força aí Colar com a gente E também Pode aliviar você viu meu parceiro O homem é diferente Rapaziada do Rei da Caipirinha Tá acompanhando Preto Boris Wesley Wesley Toda a galera do Rei da Caipirinha Nossos parceiros Que tá sempre junto com a gente Ao vereador Adão Didino Mais uma vez Muito obrigado Nosso carinho Que tá aí acompanhando Diogo Motopeças Alô Cristiano Alô Ana Minha cunhada Mandar um abraço Pro meu amigo Meu irmão Meu tá no lugar do meu sobrinho Alô Jonathan Tiago Jonathan A minha sobrinha chamou ele assim Jonathan Alô Jonathan Alô Jade meu amor É japonês é Jonathan Gabriela Júlia Toda a galera Que tá lá acompanhando a gente Muito obrigado pelo carinho Vamos dando sequência aqui Vamos meu filho Pelo amor de Deus gente Toma a cesta básica aí pra nós Ajuda Falando nisso Eu não posso esquecer Se eu esquecer esse alô aqui Eu tô morto Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É sempre bem vindo em qualquer lugar Quero mandar também um alô aqui ó Quero mandar também Odelei muito bem Gui Muito bem Mandar um alô também aqui ó Pra Daniel Diretamente BH viu Belo Horizonte aí ó Sobrinho de Ô meu pai do céu De Dona Zefinha Isso Zefinha Colado Paulinho também Danilo Locutor Alô Danilo Danilo Locutor Deixa eu mandar uma frase Ele apelou viu Mandei viu Mandar um alô Pra os amigos locutores Da nossa cidade Meu amigo Marlinho Agradecer também Danilão Cacá Espós Que tá sempre acompanhando As lives aí Dos nossos artistas regionais Alô Cacá Alô Danilo Alô Marlinho O nosso prazer É ter vocês do nosso lado Tá certo? Agradecendo a cada um aí Pelo carinho Tem uma galera Pedindo alô por aqui Ô Eudes da Via Sate Meu irmão Como é que cê tá? Cadê Eudes? Vem cá Chama nóis Messia Danilo Bora Missião Johnny Almeida meu irmão Esse Zé Bob é show Um show de cumprimento De largura De tanta coisa Que Zé Bob é show Bora Galera de São Francisco Nosso carinho Nosso respeito Nosso muito obrigado Bora filho Bora começar? Fala aí Fala no microfone Você tá muito tímido Você tá muito mudo Fala aí Fala aí Chama na bota Isso Já vi a galera da distribuidora Zero Grau Fala que acabou o chá O chá de boldo? Acabou o chá Mentira amor Trai mais Traga meu filho Traga Trai chá Que o copo é grande Então vamos deixar de conversa e dançar forró Alô Micia Ranier Kézia Kênio Arthur Menina Veneno Chama meu filho Bora Valeu Reverbinho Estamos ao vivo pro Brasil e pro mundo Diretamente do Youtube Levanto vocês Eu tenho duas participação especial viu Ainda que hoje Henrique Santos E Adilson Pereira Muita bota boa Olha o padrão de elegância Vamos tirar um pouquinho do reverb Depois a pouco Morena dos cabelos gajeado Olha o pretinho pra ela e taco do pecado Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando rima e desnubre Tu sabe como é Morena dos cabelos gajeado Ela e pediu a pele da cor do pecado Ela é minha seita Mesmo sendo quebrado Olha a emoção Por instância A beira-mar Moreno de mulher Pois ela é independente Sabe muito bem o que quer Ela é minha seita Mesmo sendo quebrado Olha a emoção Por misão Na beira-mar Exemplo de mulher É independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando rima e desnubre Tu sabe como é Morena dos cabelos gajeado Pele verdinho Pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando rima e desnubre Tu sabe como é Morena dos cabelos gajeado Pele verdinho Olhos da cor do pecado Ela é minha seita Mesmo sendo quebrado Olha a emoção Por instância Por exemplo de mulher É independente Sabe muito bem o que quer Ela é minha seita Mesmo sendo quebrado Olha a emoção Por instância Deixa eu ver, deixa eu ver Chama na porta Muito bem Tia Queira Puxa, nego, véi Puxa, nego, véi Vamos botar essa live pra bombar, né? Bora? Compartilha aí, véi Alô, Rezo, suplementos, meu irmão Compartilha Já recebemos aqui a primeira cesta básica do dia Nosso parceiro, Ren, do suplementos Acaba de doar uma cesta básica aí Como é diferente Puxa, nego, véi Galera da JV, viagens e encomendas Na cidade de São Francisco, Alô, Zé Vicente E forró pra semana tem que ser interior A porta levantando e a doerra levantou Fica louco quando quer O som da pisadinha aí começa a acelerar Forró pra semana tem que ser interior A porta tá comendo e a doerra levantou As meninas ficam louco a todo copo O coração do toque de revião Eu começo a acelerar Eero, eero, eero Povo, coça é do piseiro Eero, eero Povo, coça é do piseiro Eero, eero, eero Povo, coça é do piseiro Chegou a desmantelha Eero, eero, eero Povo, coça é do piseiro Eero, eero Povo, coça é do piseiro Eero, eero, eero Coça é do piseiro Povo, coça é do piseiro Eero, eero Eero, eero Povo, coça é do piseiro Povo, coça é do piseiro Poeira levantando Mais uma cestinha Muito bem, nego velho Chama, mano, Carlos Só nos contatinhos Chama Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu prometi Eu prometi Eu prometi Nunca me apegar Durei Não vim entregar Mas quando eu desenrofim Eu adusei Automaticamente Eu me apaaginei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Durei que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Durei que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito Só existe amor Vini Siménez Vini Siménez Abração meu parceiro Vini Siménez 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 Bora depressão Bora que ele é depressão Vini Siménez Bora, bora, bora Compartilhar o link Vini Siménez Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto, isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, nunca vim apegar, jurei não me entregar Mas quando esse roxinho eu avistei, automaticamente eu me apagotei Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, vendo com meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, vendo com meu peito só existe amor Quero mandar um abraço aqui pro meu parceiro Jefferson, diretamente de São Paulo Que verente que é vim! Alô, Zanjelói, meu irmão! Zanjelói tá ligadinho na gente aí, ó Alô, Zanjelói, forte abraço! Puxa, nego, véi! É do piseiro que tu gosta, se não toma, papai! Chama a boca! Para aquela Cristina, para Júnior, ela aí! Diretamente de Brasília, é! Não para não, papai, vai! Chama! Para aqui! Ei, para de se enganar, para de se machucar, a pele nunca pesa! E aí, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do seu dedo! Esse céu na morto tá ficando feio, larga logo esse direito, vem e volta pro seu dedo! Esse céu na morto tá ficando feio, larga logo esse jeito, vem e volta pro seu dedo! A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, e tu ainda me ama! A cidade inteira, sabe que tu quer rodar pra minha cama, então pra que tu se enganar? Oh! Chama na bonca! Agora eu quero ver se você vai ficar tímido agora, viu? Agora eu quero ver! Vai que chegou! Chegou a puteça! Esse céu na morta, fica no feio, larga logo esse jeito, Vem em roda pro seu tempo Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse dinheiro Vem em roda pro seu tempo A cidade inteira Sabe que tu ainda joga E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama E não pra quem? Agora só vocês de casa, vai! Vamos assim, ó! A cidade Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira E não pra quem tu se engana É pra tocar os paredões Eita, J.G. Diferente! Eita, J.G. Diferente! A família do meu amigo Zé de Eloy Ligadinho na live do Jefferson Loco dos Jefferson Cantor e Zé Bob Loco Foi a água Ah, filho de uma égua Não bebo mais água Não bebo mais água Alô, o Pim Bedeu, meu irmão? O Pim Bedeu tá ligadinho com a gente aí, ó, J.B. Quase Quase que deu errado Lembrando vocês, se a gente forcar essa live Vou dar essa caneca pras primeiras pessoas Que mandar um oi aqui Vamos convidando o pessoal Vamos espalhando o link aí Convidar o pessoal pra assistir a gente Compartilhar Eu tenho certeza que vai ser bom demais Tem muita coisa pra acontecer ainda hoje Bora chinelar, meu filho Chama Puxa, não é o Carlos Já A dancinha do Zé Bob Começa, Zé Bob Já tá a dancinha minha Já A ragueira na conexão O paredão já tá tocando As meninas tão desene nos cabal Desce do cavalo Parculti no paredão E desce do cavalo Parculti no paredão Com sua putidade Com sua caneca na mão O chapéu vai dar a cabeça E as meninas tão desce Desce do cavalo Parculti no paredão E desce do cavalo Parculti no paredão E desce do cavalo Parculti no paredão Tom, não é o Zé O meu Zé O meu Zé É diferente A vaguagem não Está estranho Parculti no paredão A vaguagem já tá começou E o maridão já tá tocando As meninas tão desene nos cabal Desce do cavalo Desce do cavalo Parculti no paredão Desce do cavalo Desce do cavalo Desce do cavalo Não é mamãe Não é mamãe, não é mamãe Presta o baby A vaguagem não é mamãe, não é mamãe Desce do cavalo Desce do cavalo Não é mamãe, não é mamãe A gente chama Marquinhota, a mão e tota Adivinha quem me adou O Zé Bota, não me escuta Mota aqui no meu cavalo Não é mamãe, não é mamãe Mota logo, vai Mota logo, vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Mota logo, vai Mota logo, vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Mota logo, vai Mota logo, vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Mota logo, vai Mota logo, vai Vai quicando e rebolando No galope do papai A vaquejana começou, eu parei tudo tocando As penas tudo me olhando, ganhou E o corpo na boca, e o raqueiro vagabouca Vai crescendo devagar, não é grande Não importa, a gente chama na canhota Pode rir, alguém raiou Novinha também escuta, a mão tá aqui do meu E vamos ali fazer a noite Tá logo vai, tá logo vai Raquicane remolando no galope do papai Tá logo vai, tá logo vai Raquicane remolando no galope do papai Raquicano vai, tá logo vai Raquicane remolando no galope do papai Tá logo vai, tá logo vai Raquicane remolando no galope do papai Chama na bota Levanto vocês daqui a pouquinho Eu tenho uma participação especial Nosso amigo Adilson Pereira E Ricos Santos Eita paixão, essa é boa JG com delezinho, vai Japim, galera que tá assistindo a gente Ótimo dia louco, a gente vai mandando aqui, beleza? A minha boca só querendo Usar o meu corpo pra matar meu desejo Mas só tu me jurou, meu amor O meu coração carente se enganou Tudo bem Eu achando que ninguém encontrou o amor Tudo bem Mas uma vez alguém se enganou Tava na cara que era fake news Meu coração se enganou que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração covarde que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração se enganou que se enganou e caiu Tava na cara que era fake news Coração se enganou que se iludiu Alô, seu Marcelo Mais uma vez mais uma vez que se enganou e caiu Mais uma vez a gente se enganou Mais uma vez a gente se enganou Tava na cara que era fake news Meu coração se enganou que se iludiu Tava na cara que era fake news Que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração se enganou que se iludiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news É o pequeno Caramba, Zé Blanco Ui, ui, ui Você vai cantar comigo? Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra que é o interior A gente não tem mexer A chama da pressão Forra de verdade não mede Só no paradão Fique à vontade Aqui é o interior Terra que é o interior A gente não tem mexer A gente chama da pressão Forra de verdade não mede Só no paradão Esse já é o coração de sonsa Muito louco A cadena do interior Respeitando o povo Que vem na roça A cadena do interior É fora A bebê não tem nem fora A cadena do interior É fora Bora ter uma, uma Bora, bora, bora A cadena do interior É fora Respeitar meu povo E vinho da roça Alô, meu irmão Jostão Dias Ô, covarde Jostão tá ligado com a gente aí, ó Nosso amigo Tá, o Supromoujo Tá aí, ó Fazendo um depósito aí pra nós Valeu, meu, véi Você é diferente, viu, véi Obrigado Opa, que beleza, hein O chicote tá com medo Esse rei da caipirinha Doceza, rima do Supremeto E tem o seu valor A gente não tem mexer A gente chama na tensão Se tem porra de verdade Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mexer A gente chama na tensão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda E pra beber A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior Quase foi Que veio da roça E vem da roça E não me põe apuros, bebê Cê tá ali, amigo Cê tá bem ali, ó Eu tô lá Opa Grande e mais Pro Brasil e pro mundo Se Deus quiser Puxa Lembrando vocês daqui a pouquinho Tem participação espacial Dos dois amigos, parceiros Adilson Pereira Henrique Dias Inferente Chama Não fala não, não para não Não para não, não para não Especial Repare o olho que lá vem o churro E lá vem o sonho O travesê Para nos piores dias da sua vida Não é de forte pra te consolar É só você e seu coração Não adianta nem espernear E dessa vez você não fala não Quem me colocou pra beber Agora tá, neném Quem me fez sofrer Agora tá, neném Quem me colocou pra beber Agora tá, neném Quem me fez sofrer Agora tá, neném Quem me colocou Atenção, Drum Aosso Chama o meu carro Diferente não, que estranho Atenção, câmeras, men Onde é que eu tô mesmo aqui? É para o olho que lá vem o churro É para o olho que lá vem o churro É para o olho que lá vem o churro É para o olho que lá vem o churro No travesê O que? Aquilo ali É para o olho que lá vem o churro É para o olho que lá vem o churro É para o olho que lá vem o churro Chama na boca Chama na boca Chama Bora, Jorçom Dias De verende, né, velho? Você Vem pra cá e vem pra cá e vai pra lá e vai pra lá Aqui é igual quadrilha Ele queima ou não queima? Aí dentro A chanca queima Sem como não falar aí dentro, não Aí dentro, aí dentro é uma palavra Perdi a hora Mas eu não pensei Aí desde aquela noite E as mãos me esqueci Você entrou no celular Como a praia que brilhou Corri atrás da ti demais Perdi a condição De compensar De compensar De compensar Quero só você Não esqueci Seu corpo Seu corpo Sua Numa tarde na letra Numa tarde no belão Checa, checa Checa No lugar Perdi a paz Tarde demais Perdi a condição De compensar De compensar De compensar De completar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Aumentar Aumentar a distância Aumentar a distância Me perdi no seu distrito Me contei Falando sozinho De compensar De compensar De compensar De compensar De compensar Quero só você Eu quero só você Êêê, Êê, 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 Êê Tá participando Tem comentário ali, meu amigo Você vai ter que ler tudinho Mentira, rapaz Porque se não ler o pessoal O que faltou aqui agora foi um carregador A diferença é essa Porque aqui a gente fala de verdade, né? Aqui é sem filtro Live sem filtro Com certeza, aqui é no Google mesmo Brincadeira, velho Ó, Gui Barbie Gui Barbie Shop Vai falando aí, viu? Vai falando aí Esse menino é bonito, né? Ó, galera da Master Pizzaria Distribuidora de Bebidas Zero Grau Alô, Zero Grau Manda o chá, Zero Grau Galera do Carvão Velho Chico Construcasa, Supermercado do Sul E agradecer também a Madeireiro Ouro Branco Nosso parceiro Renzo Suplementos Acaba de doar uma cesta básica Com o nosso amigo Tuzinho também Do Rei da Caipirinha Já são duas cestas básicas aí E a galera que tá assistindo Quem quiser doar, aproveite aí o nosso QR Code Do lado esquerdo da sua tela Mira o celular Você já tirou foto, não quer recorde? Novidade Ah, minha irmã Não vem com viadar, né? Vai dentro Seu pai sabe Conta isso, vou beber uma aguinha aqui Vai falando aí Galera da Autopeças e Rebox Xavier, meu parceiro Tiago Generoso Faguinho Chaves, meu irmão Tá aqui marcando a presença Esse menino que é um sucesso Em todo o Brasil Tá aqui junto com a gente Galera da Via Sate Digital Telecom LF Drumos Produções Galera da KD Arte Comunicação Visual JG Sonorização G Saudicar E a galera que nos acompanha nesse momento Pelo YouTube aí O nosso carinho O nosso respeito A cada um de vocês Betão Turismo no Retiro Vereador Adão Didino Renato Rei do Queijo Agradecer também a Diogo Motopeças GCS Produções Minha filha Gabriela Carvalho dos Santos Ô menino Será que tem futuro? Ó Galera do WhatsApp Que tá junto com a gente Dos grupos, né? Que colaboraram Divulgaram a nossa live E está acompanhando Deter Rodrigues Lá em São Paulo Drica Ribeiro Minha amiga também E aos nossos parceiros Da nossa cidade Pessoas que a gente Tem um carinho muito grande E a gente não pode esquecer Viu, Jafi? Com certeza Com certeza O pessoal tem um paradigma De falar Ah, você fala demais Não é porque fala demais É porque o pessoal Que patrocina Que colabora Eles estão lá assistindo A nossa live Eles querem ouvir o nome deles E a gente tem que falar Porque sem eles Uma lâmpada dessa Que hoje não seria acesa Não é verdade? Então a gente tem que ajudar E colaborar Os nossos patrocinadores O nosso muito obrigado O nosso carinho Galera da Promove Mais Brasil Supermercado Coló Super Varejão Blá, blá, blá Gebab Master Pizzaria Distribuidora de Bebidas Zero Grau Carvão Velho Chico Construcas Agradecer ao Supermercado Zuzzi Madeireiro do Branco Renzo Suplementos Celk Celular Olha aí O Cavaquinho Tá junto com a gente Autopeça E Reboque Thiago Generoso Açougue Nova opção Obrigado a cada um de vocês Tem sequência A nossa festa Já vem aí Tem beijo e abraço Pra mandar pra galera Bimbedeu Zé de Eloy Tá trazendo um chá Pra nós aí Chazinho de boldo Ele falou que é chá de camomila Chá de boldo Chá de boldo só amanhã Hoje é de camomila Amanhã né Adilson Adilson já tá por ali Daqui a pouquinho Vai tá junto com a gente Dando um show Porque talento não lhe falta Eu tenho certeza Vamos, vamos Bora, bora Lembrando vocês gente Eu quero aproveitar o momento Mandar um abraço também Pra minha família Dona Socorro Que hoje tá fazendo Cinquentinha Fazendo cinco aninhos Muitos anos de vida Viu Dona Socorro Tá no meu coração Viu Mas tá tem Mas tá tem chá de boldo Então que lá hoje Na casa da Dona Socorro Adivinha Adivinha Eu já adivinhei Chá de boldo Já adivinhei gato Vamos que vamos Então bora negocio Já vim Daqui a pouco tem moda sertaneja Em sequência eu vou chamar Meus parceirozinhos Pra fazer participação comigo Os meninos também Hoje ainda tem moda sertaneja Tem veste do Zé Bob Tem muita coisa pra acontecer Viu E a galera que ainda não doou Aproveite o nosso QR Code E faça a sua doação Mandar um forte abraço Essa galera do Chinelado Isso ontem Fala nisso ontem Parabéns Tom de parabéns Pablo, Dani Toda a galera do Chinelado Meu amigo Joston Dias Que foi lá e deu um show também Juninho e Chulimpa Faguinho esteve por lá também Dando o ar da sua graça E o seu talento Com certeza O homem tocou de costas rapaz Viu Aos músicos da nossa cidade Minha amiga Milene Cristine Lá do Retiro Vete, Júnior, Vilma Toda a galera Vanessa Que tá por aí Muito obrigado a cada um de vocês Milene Que é um talento nato Lá do Retiro Top Aquela menina canta Encanta É um sucesso Milene O nosso carinho Mandar um forte abraço também A Casa de Carnes Boi Bondo Meu amigo Chompi Toda a galera Distribuidora de bebidas MM Do meu amigo Matheus Padari Lanchonete do NED Alô Joana Alô Vinícius Que tá aí ligadinho com a gente Muito obrigado pelo carinho Vamos que vamos, chefinho Vamos Quero mandar um alô também aqui Tô com teu telefone aqui Viu, macho Pra minha irmã Kelly Cristina Para o meu sobrinho Minha sobrinha Ana Luíza Caio E Cauã Vocês, todo mundo tá vendo aí, gente E aí, meu mestre O que você tem? Fala um pouquinho Você tá muito tímido Não, fala É só Foi só a mulher dele chegar Ele tava conversadorzinho Da agora, não tava? Tata Frank A mulher chegou Vamos com a louca Fala, macho Fala, macho Vai ter vergonha assim Lá no Goiás, bebê Mandou uma louca Pra minha esposa E meu filho Marcando presença Aí, gato Hoje tem Eita, menina E o outro filho meu Coladinho, né, cara Como é o nome do rapaz Lá da Bahia? Qual é o nome dele? Neguinho Neguinho, uma louzona Neguinho, de onde? Pindobarço Como é que é? Pindobarço Pindobassu Isso Valeu, neguinho Fanda a gente aí, ó Bora, neguinho Vamos deixar de conversa Vamos tocar forró Que o povo tá esperando Chama na bota Ih, a rocha aberta Então vai Essa é a toa Alô, Invitado Segura essa, preto Boa Não tô querendo te abraçar Mas sua vida já tá pronta Tira um acerto comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Essa moça da vó Essa moça da vó Eu tenho certeza Vai ser a primeira Se a gente ficar É menos um acordeiro Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser a bagaceira Ou quer ser piá Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser a bagaceira Ou quer ser piá Tá na sua mão Vai preferir amanhecer Dançar Com o meu cojão Tira um acerto comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Essa moça da vó Eu tenho certeza Vai ser a primeira Se a gente ficar É menos uma acordeira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser a bagaceira Ou quer ser piá Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer dançar Você quer ser a bagaceira Ou quer ser piá Dá na sua mão Vai preferir amanhecer Na barra Ou no meu cojão Puxa, não é o Carlos Falouzão pra minha família Géssica Beijo, amor Um abraço pro meu filho João Miguel Meu filho Henrique Minha enteada Maria Clara E todo mundo Bora, Dona Zinha Bora, Janice Chama na bota Bora, o meu Carlos Puxa Essa é pra todos os cachaceiros Gapelo, presença, papá Chama Oi Assim, ó Terri tá muito bom, mãe Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz O que você tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei O que ela fez O que você tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo o seu falar de nós Ela falou pra te falar De que você não tá fazendo amor A gente está E ela tá no viva voz Ouvindo o seu falar de nós Ela falou pra te falar De que você não tá fazendo amor A gente está A rocha A rocha não é o Carlos Comandosinho Algo é de boto Chama na bota É vida muito bom, mãe Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz O que você tá fazendo agora Achou mais um amor comum O que não chega aos pés da nossa história E eu achei O que ela fez O que você tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo o seu falar de nós Ela falou pra te falar De que você não tá fazendo amor A gente está E ela tá no viva voz Ouvindo o seu falar de nós Ela falou pra te falar De que você não tá fazendo amor A gente está Puxa meu maestro Leão Carlos Lembrando vocês daqui a pouquinho Nossas participações especiais Adios Pereira E Henrique Santos Os homens são diferentes Nem bebê, rapaz Chama Chora Que na vez chora Viniciam algo Nenis, quer dizer Viniciam é E tá osso Sem você Tá osso Toca Nem cachorro louca Rapando nada O meu rio Tá osso Sem você Tá osso No calor Mais frio Quem Sem minha costelinha, sem ninho de conchinha Sem ver o bebê por Deus, a ver Maria É muita coartia, é chá de noite e dia Tô te ligado, tô sem alguém Você tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você não vai, eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade do nosso IEC Tô com saudade do nosso IEC Tô com saudade A rocha, bebê Agradecer também aos nossos parceiros, tá bebendo Que isso foi que revisou, esse espaço maravilhoso Vai isso acontecer E tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado meu pio Tá osso, sem você tá osso Nunca louco, faz frio Tento pedir conchinha, sem minha costelinha Sem ver o bebê por Deus, a ver Maria É muita coartia, é chá de noite e dia Se eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar, eu saio do boteco Amoreco, amoreco Furar o corpo Eita, macacera Não pode Furar o corpo Diferente, não estranha Ela me ligou desesperada Dizendo que já tinha mais um mês que tá atrasada E hoje é toda enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também só pra sorrir Sei que sou moço, vou continuar Mas só por isso, pelo amor, tua família Se confirmar, vou do meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e o IPB Se já é positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e o IPB Se já é positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Ela me ligou desesperada Dizendo que já tinha mais um mês que tá atrasada E hoje é toda enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também só 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 pra sorrir Mas estou com tudo isso pelo amor, tua família Se confirmar, vou do meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e o IPB Se já é positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de famaça e bebê Seja positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de famaça e bebê Seja positivo eu caso com você O vazio seria se eu mandasse você a votar Chama Noel Chama Ter passado álcool gel nos peitos Evitar o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que rir Quando ela me traiu e eu fui de cama Do boneco rotei mais de uma semana Doente de amor vivendo cama Com soro de 50 e na venha Com injeção de conhaque de noite O coronavírus nunca me assustou 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 Eu já peguei coisa pior em taxa Eu já peguei coisa pior em taxa Não, Carlos Você já peguei coisa pior em taxa Pagando Foi pagando Deveria ter passado Algo já anotei Evitar o sentimento que acabou O governo É gente que é Verdade Pagando Chama Quando ela me traiu Eu fiquei de cama Com soro de 50 e na venha Com soro de 50 e na venha Com injeção de conhaque de manhã De noite De tarde Me curei Da situação que não me tem O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior em taxa 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 Cama na bota. Zé Bob, locutor. É o nome da fera. Diferente não estranha. Opa! Gostaria agora de chamar meus parceiros agora. Começar um dos parceiros. Olha. O volume tá baixinho, tá? Vou chamar meu parceiro Adilson aqui, Pereira. Chega mais, meu parceiro. Vem pra cá, vá. Vem pra cá. Rafinha, me dê essa cadeira aí, macho. Tá muito folgado aí, sentado aí. Zé de Eloy chegou. Trouxe o chá da 5. Trouxe o chá de boldo. É claro. Chá de boldo. Nós não somos ingleses, mas... Chega pra cá, meu amigo. Chega pra cá. Mas consumamos tomar o chá da 5. Chegou um pouco mais cedo, mas... Do jeito que vai o fuso horário, nós vamos chegar lá nas 5 horas, né, Zé? Chega pra cá, meu parceiro. Zé de Eloy e toda a sua família, muito obrigado. A Regina, a Emily, a Renatinha. Toda a galera que tá ligada com a gente. Tem uma cadeira aqui. Ao pequeno. Tá com que pegar essa cadeira? Aqui é pra cadeira não, Zé Bobo. Tô brincando, Zé Bobinho. Gente, pra quem não conhece esse rapaz aqui, acho que já deve ter visto em palco demais aí. É diferente o homem. O homem cantava com o irmão, né? Como é? Canhoto? Como é que é? Marcos, viola e canhoto. Isso. Cantava. Pega esse violão pra cá. Chega pra cá. Vou dar o microfone pra você. Cadê o pedestal? Traga. Produção? Produção? Pelo amor de Deus. Bora, mano. Calma, meu povo, calma. O homem canta MPB demais. É diferente. Sucesso. Viu? Também tem outro amigo nosso. Oi, nego. Enquanto o pessoal prepara por aí, os nossos anunciantes... É por trás, mas... Os nossos anunciantes chegaram por aí. Já tem uma parte que tá ligada com a gente. Lembrando que estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Muito bem. Você tá achando que é só coronavírus que é nacional, internacional? Hoje nós estamos pro Brasil e pro mundo. Você tá aqui, Ligo aí. Galera que nos assiste nesse momento, o nosso carinho. Muito obrigado a cada um de vocês. Galera da Via Sate. Fazendo essa mega cobertura. Levando qualidade de som e imagens pra suba casa. Ó, LF Drumes Produções. Esses meninos são diferenciados. KD Arte Comunicação Visual também por aqui. Pessoal da KD Arte. Tem umas canecas bonitas aqui, ó. Tô tomando um chá ali. Coisa fina. Um chá bacana. Galera da Promove Mais Brasil. O supermercado Coló. Agradecer também ao Super Varejão, blá, blá, blá. Que barbe. Vou fazer minha barba lá no Gui. Master Pizzaria, distribuidora de bebidas. Zero grau, zero grau. Mais uma vez, zero grau. Carvão Velho Chico. Agradecer a galera da ConstruCasa. Você que vai construir ou reformar. Procure aí o pessoal da ConstruCasa. Agradecer também ao Supermercado Zuzzi. Madeireiro Ouro Branco, Alônia Nené Souza. Tá lá no sítio. Renzo Suplementos doou uma cesta básica. Tuzinho do Rei da Caipirinha também doou uma cesta básica. Galera da Celca Celulares e Acessórios. Autopeças e Reboque Xavier. Açougue Nova Opção junto com a gente. Galera da Minas Peças. Também por aí. Segura, Cepove. Ó, mandar um forte abraço a um grande amigo que esteve aniversariando agora esse fim de semana. Doutor Emanuel Robson, delegado de Polícia Civil da nossa cidade. Doutor Emanuel, o nosso forte abraço, o nosso carinho a você que é um trabalhador, que é um guerreiro. E acima de tudo, um grande amigo. Doutor Emanuel, delegado de Polícia Civil. Betão Turismo do Retiro. Agradecer também ao vereador Adão Didino. Renato Rei do Queijo, minha joia. Cadê você? Diogo Motopeças, a minha família, minha mãe Wanda, minha irmã Raquel, meu irmão Cristiano. Galera do Distrito Federal, Gordinho Produções, J.A. Locações. Também junto com a gente, ligadinho aí. Minha filha Gabriela, minha sobrinha Jade, minha sobrinha Júlia. Alô, Jonathan! Prontinha, Adilson. Zé Bob não para de falar, né? O homem parece que tem um rádio dentro da... Mano Walter falou que eu tenho dois falantes de 18 do Pedro. Eu acho que ainda tem um rádio por trás. Pizzaria Nonaninha, meu amigo Negão, uma grande presença. Alô, Pizzaria Nonaninha. A melhor pizza do estado de Minas Gerais. Pizzaria Nonaninha, meu parceiro Negão. Vamos jantar na pizzaria hoje, afim. É nada. Gabriel, o Gabriel Estifra também junto com a gente. Obrigado pela presença. Mandar um forte abraço à galera da Giro Produções. Preto, Gilberto, Ronaldo. Pessoal que promove e realiza os maiores e melhores eventos da cidade. Também ligadinho junto com a gente aí. Giro Produções. Supermercado JL, meu parceiro, Avani, Lava Jato, Estacionamento, Avenida. Também ligadinho aí. Deixo com você. Faz a diferença, porque o que você mais sabe fazer é cantar, meu irmão. Canta e encanta esse povo! Muito boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer meu parceiro, companheiro Jeffinha, pelo convite. De estar fazendo um estilo aqui um pouco diferente do habitual, né? Mas acho que aqui temos espaço para todos. E para quem não me conhece aí na noite, São Franciscano, a gente vem fazendo uns showzinhos aí nos bazinhos, voz e violão, para tentar resgatar um pouco aquela MPB de qualidade, um pop rockzinho. E estou muito feliz de estar podendo fazer aqui umas duas para vocês. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que por palavra, por palavra, diz aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta Essa força é tanta Tudo que você ouviu Esteja certa Que eu estarei vivendo Vejo o brilho nos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar O meu sorriso Não se espante, cante Que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar O que é amar Quando eu abri minha garganta Essa força é tanta Tudo que você ouviu Esteja certa Que eu estarei vivendo Vejo o brilho Vejo o brilho nos meus olhos E o tremor E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado E o meu corpo tão suado Que eu soltar E o tremor nas minhas mãos E o tremor nas minhas mãos Pra cantar Quando eu Soltar a minha voz Entenda É apenas o meu jeito De viver O que é amar Busca Linda Uma das minhas preferidas Do repertório Sabe o que eu queria Agora, meu bem Sair Chegar lá fora E encontrar alguém Que não me dissesse Nada Não me perguntasse Nada Também Que me oferecesse Um colo Um ombro Onde eu desaguasse Todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos São amigos De ninguém Sabe o que eu mais quero Agora, meu amor Morar no interior Do meu interior Pra entender Por que se agridem Se empurram Pro abismo Se debatem Se combatem Sem saber Meu amor Meu amor Deixa eu chorar Até cansar Me lave Pra qualquer lugar Aonde Deus Possa me ouvir Minha dor Eu não consigo Compreender Eu quero algo Pra beber Me deixa Me deixa Aqui Pode sair Sabe o que eu mais quero Agora, meu amor Morar Morar no interior Qualquer lugar Aonde Deus Possa me ouvir Minha dor Eu não consigo Compreender Eu quero algo Pra beber Me deixa Me deixa Pode sair Me deixa Me deixa Meu amor Deixa eu chorar Até cansar Me leve Pra qualquer lugar Aonde Deus Possa me ouvir Minha dor Eu não consigo Compreender Eu quero algo Pra beber Me deixa Me deixa Aqui Pode sair Adeus Fala Jefferson Souza Mais uma vez Agradecer você Pelo convite Podendo fazer Essas modas Aqui E queria deixar Também Que eu tô Programando A minha live Também Tá em fase De definição De data Mas No mês que vem Lá pra Dezoito Dezessete Dezoito Por aí Logo logo A gente vai divulgar A data oficial Pra vocês Espero que todos Acompanhem também Vamos fazer uma Uma moça Que tenha a cara Dessa quarentena Dessa período Difícil Que a gente tá Passando Uma moça Que Identificou Bastante E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas que não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro E o teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo foi Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço Como um selo E agora como eu posso te perder O corpo ainda aguarda O teu prazer E o meu corpo foi moldado Pelo teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Espero que o tempo passe E que esta longa quarentena acabe E que esta longa quarentena acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar E te beijar De novo 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 É isso aí, Jafim O homem canta, hein? Rapaz É o acondicionado Tá aqui Participando do seu live Dá um friozinho na barriga E na mão também Eu tô com frio Não, deixa pra lá É Ó Agradecer aí Ao pessoal que tá nos assistindo Nada aconteceu Jafim, tem muita gente Assistindo a gente, viu? Muita gente Assistindo a gente Ó, pra você ver Nada aconteceu Que redundância Muita gente Gente, ó Esse homem canta demais, rapaz Meu amigo José Vicente JV Viagens e Encomendas Também tá ligado com a gente Com a família Lá na casa dele José Vicente Forte abraço, meu irmão Melhorou aí, José Vicente O áudio José Vicente que tava baixo aqui, viu? Roda, roda Então um pouquinho Mas olha só Mas olha só Esse menino Queima, não queima Igreja Amém Amém, igreja Bom O povo covardo Não, meu filho Aqui pra fazer o mal Minha amiga Meu amor O amor da minha vida Luana Lá no Retiro Tá assistindo É iludir, não? Eu sou Daí Um homem sonhador Pensa numa mulher bonita Cheirosa Gente boa Minha amiga Luana Lu Princesa, meu bem Beijo pra você Marcio Leal Também tá acompanhando a gente Nosso parceiro Massinha é diferente, viu? Estranho Não Vem, princesa Vem, princesinha E nosso amigo também Leonardo Neri Acabou fazer a live dele Leonardo Neri Isso aí Mandou um alô pra gente aqui Paulinho, tecladista Paulinho, tecladista Juninho, chulipa Juninho, chulipa O que foi, Jafim? Você cansou? É, não É porque as costas É as varizes As pernas As veias Tá tudo cheia Ó Tem uma doação Aqui pra gente Produção Nosso parceiro Rodrigo Teles Acaba de doar Uma cesta básica Ó É O garoto de ouro Da cidade de São Francisco Acaba de doar pra gente Uma cesta básica É parceria com Pizzaria Nonaninha A melhor pizza Do estado de Minas Gerais Diverente, não estranha Eita Meu amigo Negão Tá por aqui Prestigiando a gente São lá da casa dele Largou a panela No fogo E veio pra cá Pra prestigiar Nem almoçou ainda Gabriel Estifle Também tá por aqui Estifle Gabriel disse que vai cortar o cabelo E fazer a barba Lá no Gay Barbie Gay Barbie Shop Mas ele falou assim Nem ele não cortou o cabelo dele Como é que ele vai cortar o cabelo dos outros? Ó o cabelo da fera Esse menino tem um cabelo bom Ó gente, pelo amor de Deus Quem tem um cabelo ruim Deixa crescer não É Tá certo? Eu nem tenho cabelo Fico falando das coisas Mas tá bom Bora? Vamos cavanhar Fica aqui Zé Bob Meu cavanhar Que você não se atreva A falar do meu cavanhar Você já viu aquela máscara Que o pessoal tá usando agora Parecendo uma calcinha fio dental Tem uma máscara Agora que ela pega uma alça Assim ó É o gatinho Aquilo deve ser Bem mexerosa Aquilo pega bem no meio da boca Vamos deixar de conversa Vamos nada Fica na frente aqui Zé Vamos ver se eu me escondo Eita menina Que bucha de canhão Bucha grande Já vim Manda alô pra sua sogra Vixe é mesmo né Você não manda não Uma alôzão pra minha sogra Se aquela mulher resolver Embora de São Francisco Ela leva aquela mamita embora Acabou Aí não vai não Um abração pra minha família Pra minha irmã Vai que eu sei que vai Muita gente assistiu da gente Viu ó O Brasil inteiro ligadinho Pessoal que ainda não doou Aproveite o QR Code Aí do lado esquerdo da tela Esse negocinho Tudo cheio de coisinha Riscadinho Bonitinho A menina falou ontem Que o sonho dela Era falar A gente doi pelo QR Code Eu tô falando hoje também né Doi aí pelo QR Code Aproveite Nós estamos aqui ó Online Vendo mensagens e tal Né O pessoal que tá acompanhando a gente Quem quiser doar também Pode falar Zé Bob Eu tô dando aqui Um quilo de sal Um pacote de arroz Tudo é bem vindo Álcool gel Pra gente doar Pra quem precisa Tá bom A primeira família carente Que nós vamos doar É a minha ou a sua Minha família também é carente Pensas que não Mandar um alôzão pra Veste aí ó Também Nosso parceiro Veste Veste Ah tá Então tá bom Veste Vamos que vamos Pessoal da Cadeia de Comunicação Visual G Saudicar JG Sonorização Junto com a gente aí Hoje nós vamos Até amanhã viu Enquanto o pessoal dá bebendo Mandar nós embora Nós não vai também Só de raio Então vamos deixar de conversa Vamos botar o pé Pra dançar forró E eu vou comer o chá da 5 Que eu comecei Era mesmo era 3 horas Calma papá Eita jefinho Ó o São João aí Meu irmão Ó a saudade É do rei Ó a vontade De ver o barulho De um traque menino Cadê as banderolas Os balão Aquelas mulher Caxita na cabeça E nada no coração Eu sei Ainda mora Um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Tá bom? Não é coisa que não é E mania que daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Eu sei Tô aqui pra limpe de batido De verdão Cabeça doido Coração na mão Descei pegando o fogo Sem saber direito aonde Nem o que fazer Eu não encontro a palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Chama na porta Dá um churro na parede Só vai ramos a borrota Chama no rato E de 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 Eu sei que eu estou aqui Ali pedi perdão Cabeça doido Coração na mão Descei pegando o fogo Sem saber direito aonde Nem o que fazer Eu não encontro a palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa Bota que eu estou aqui A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Chama na hora que você chegar Chama na bota Chama na bota Chama na borra Chama na bota Besa Fala Renata Pegou sem a verdade, peito sem a terra Me fez acreditar que era tudo pra você E com as suas coisas lá pra casa Quando viram era dono marginado dentro do meu coração Nem se importou do tamanho do estrago Só esperou virar a união estrada Pra me mandar a intimação Que junta, pina, iva, só chapando, pica Ouvindo os botão com cima, perto do coração Pra ser presa mais sofrida Seja juiz ainda tão conversando, te dar Que junta, pina, iva, só chapando, pica Ouvindo os botão com cima, perto do coração Pra ser presa mais sofrida Seja juiz ainda tão conversando Eita, pressão Chamando a bola Versace A diferença está na vida Em todo lugar Puxa! Só tomando chá de bolo aí Ah, já é chá de bolo Puxa! 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 Quando viram era dono Cateate Nem se importou do tamanho do estrago Só esperou virar cunhão estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pina, hein? Só chapão, amiga Ouvir pros botão, não se notar o coração A sentença não é só ficar Seu juiz aí, não, nessa não virá Me deixou na pina, pina Só chapão, amiga, pina, pina, pina Coração, tá sempre perto, vem Seu juiz aí, não, nessa não virá Alô, Adelio, sou o meu irmão O Adelio está ligado aqui com a gente, hein, Rujabim Cor de juros, cor de caixa de som Abraço, moreno Nosso parceiro, o Eudes, está lá no sítio Alô, Eudes, meu irmão, forte abraço Chama, chama Essa é a lembra do meu Ceará Alô, dona Carminha, minha tia Carminha lá de Valdecerro Aí vem de longe Já fez céu do Ceará, ele tinha dois anos de idade Já chegou aqui completando 29 Eu me enganei Eu me enganei, estendo e saquei de novo Perdi você e hoje eu vejo que eu não vou acabar Agora estou aqui pra te pedir perdão Pois, por favor, você que tem razão A vida ensina aquilo que quer ser diferente Sozinho sem você Sozinho sem você, agora eu aprendi E dependi de mim, a gente sempre é mim Eu vou fazer de tudo pra te ver novamente Vou lhe mostrar que é um beijo Mesmo assim alguém vai lembrar Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Puxa, não é o Carlos Aqui vai nem o Caloar Chama Chama Passa o telefone seu aqui, Bobinho Nathalice Vendes, acaba de doar a seta básica, viu? Alô, Nathalice, alô, Nath, meu bem! A gente sabe que sabia de mim Ah, perdi você e hoje eu vejo Agora estou aqui pra te pedir pra não Morre, por favor, você que tem razão A vida ensina aquele que quer ser diferente Sozinho sem você, agora eu aprendi E tem medo de te pedir pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra te ver, eu tô rolando Você é meu querido, eu te queijo Hoje eu sei, então sim, mas que bonito Vou lhe esperar Eu sei que hoje eu sei Nem por si, nem por não É pra sempre Só tenho medo de eu te esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só tenho medo de eu te esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Alô, minha amiga Cíntia Diretamente de Piracicaba, São Paulo Rio de Janeiro Alô, Cíntia Alô, Viado Alô, Júlia Chama na bota Alô, minha amiga Cíntia Bola ranheira Bola cânio Chama na bota Me diga amor, como é que vai ficar Meu coração Cê tem o amor, cê tem o calor, cê tem o carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio sem você, amor Não me imagino nem por um segundo Rir pelo mundo sem o seu calor Quando me beijo, quando me levanto Fui furo no canto E você não está Não faça isso nem de brincadeira Essa hora não faz o meu chão E diga amor, como é que vai ficar Meu coração Cê tem o amor, cê tem o calor Cê tem o calor, cê tem o calor A solidão E diga amor, como é que vai ficar Meu coração Cê tem o amor, cê tem o calor Cê tem o calor Cê tem o calor Cê tem o calor, cê tem o calor Cê tem o calor E diga amor, como é que vai ficar, meu coração, cê deu amor, cê deu calor, cê deu carinho, na solidão. E diga amor, como é que vai ficar, meu coração, cê deu amor, cê deu calor, cê deu carinho, na solidão. E diga amor, como é que vai ficar, meu coração, cê deu amor, 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 cê deu amor. E diga amor, cê deu 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 amor. Falamos em rádio, falou forte abraço a galera da Voz FM, meu parceiro Eugênio, Carlos Alberto, Rés Eduardo, minha amiga Ana Dias, o pessoal da Voz FM também, o pessoal da comunicação da nossa cidade, nosso carinho, nosso respeito. Obrigado, viu Noel? Aí, Noel. Tá suado, Noel, o que foi? Tá tímido hoje. É porque a mulher dele tá ali, sentada Fecha a mulher do olhar perigoso Fecha os olhos que tá esquentando Um homem aqui Tá piando com essa lâmpada aqui Mirada em mim Negão, cadê o Orlandinho? Bunda de grilo, pode falar bunda? Ah, já falei, acabou Todo lugar que eu passo Orlandinho, ah, Zé Bob, sem bunda Eu falo, ah, fio de uma égua Tá bom, tá bom demais Pessoal da ViaSat Digital Telecom, fazendo a cobertura Junto com a gente, ó, um grande sucesso Sem dúvida nenhuma LF Drums Produções, esses meninos São diferenciados, pessoal da KD Arte, Comunicação Visual JG Sonorização G Saudicar Rafael voltou E trouxe uma sacola diferente Eu vou ali rapidinho É de beber ou é de passar nas mãos? É de passar na mão Eu vou beber Essa desgraça Tô nem aí pra bagaça Renzo, meu irmão Forte abraço ao meu parceiro Renzo Suplementos Um dia ainda chegarei Ao shape do meu parceiro Renzo Renzo tá com a barriga retinha Os bração grossão Eu só tô parecido Até a barba minha não tá mais parecida Com a de Renzo É só o branco do Zói É... Alô, Renzo Obrigado, meu irmão Com bom que você tem ilusão, né? Pessoal da Maxel Celulares Veste Ah, lembrou, foi? É, ele falou pra mim Falou, veste a eu Aí eu ia a cara e vi que era quem era Veste você Vai, vai falando aí, vai, vai Ó, pessoal do Açougue Nova Opção Pessoal da Autopeças e Rebox Xavier Alô, Thiago Generoso Agradecer também Madeireiro do Branco Lenê Souza Lá no sítio Aquilo não é um sítio Aquilo é um paraíso Eu se eu não tivesse onde morar Eu ia morar debaixo Na casa de cachorro que tem lá Tem um cachorro lá Que é muito mais bem tratado Do que eu lá em casa Eita, menina Eu ia latir a noite todinha Não tava nem aí pra bagaça Supermercado do Zuzzi Constru Casa Carvão Velho Chico Distribuidora de bebida Zero Grau Zero Grau Deixa eu falar pra você uma coisa Zero Grau Pessoal da Zero Grau Tá me assistindo aí? O chá Acabou de acabar Haja chá pra esse homem Não, minha filha A barriga aqui é grande E eu sou muito nervoso E pra manter Pra acabar com o meu nervosismo Tem que ser muito chá Pois é Fala uma coisa É que a palavra é difícil demais Você já lavou a mão com esse álcool? Não, você tem que ser doido Álcool gel Rafael trouxe, não foi? Diferente, né? Foi buscar esse vídeo Da onde, Rafael? Lá de sua casa Lembrando, gente Nós estamos fazendo essa brincadeira toda Mas a gente está sabendo Que a gente está no meio dessa pandemia ainda Não é fácil A gente brinca e tudo Mas, ó, a doença é séria Então, ó Vários casos acontecendo Em São Francisco A gente teve aí A notícia que aumentaram Não foram muitos Mas é um número bem expressivo E a gente tem que se preocupar Tá bom? Pessoal que está em casa Lave bem as mãos Use máscara Passe álcool gel É Porque a gente não pode brincar com essa O que é, Revin? Você passa ali perto da churrasqueira Que você não vai pegar fogo bonito Não, bebê Ih, churrasqueira Rural do espetinho Meu amigo rural Rural O pessoal estava chamando Eu de rural E rural de Zé Bob Você acredita? E o pior que parece, né? Eu falei com o rural Rural, eu acho que você está no prejuízo Eu vou comprar uma churrasqueira E o rural vai ter que comprar um carro de som O que vocês acham? Rural Mas é o melhor espetinho da cidade Sem dúvida nenhuma Meu parceiro rural Forte abraço, meu irmão Sucesso aí na sua vida E bem forte Betão Turismo Lá do Retiro Você que vai viajar Transportar a sua família Os seus amigos com conforto e segurança Procure aí Betão Turismo Ao vereador Adão Didino Também o meu carinho O meu respeito Muito obrigado Diogo Motopeças Renato Rei do Queijo Minha joia Renato, acho que ele foi buscar um leite por aí E não voltou mais Porque ele ficou de ligar Mas ficou na China Na China Também você já falou de Motopeças Tem nosso amigo Marcelo Minas Minas Peças Isso, nosso parceiro O pessoal da Minas Peças Bom demais Minas Peças Na cidade é marca de credibilidade Você sabe, não é isso? Com certeza, negão Diogo Motopeças também A moto sua está fumando, viu? Você reparou? Moço Diz que quem pilota não vê a fumaça atrás Moço, mandaram mensagem Acho que foi algum inimigo seu Ou algum amigo É só falar de sua moto Que você muda de assunto É algum amigo Falaram aqui que você está parecendo um cinho puff Como é? Em cinho carinhoso É melhor parecer o urso do que um cavalo Vamos deixar de enrolar Vamos deixar de prosa Queria chamar meu parceiro Humberto Aqui para fazer uma comigo Chega aí, Humberto Olha o Humberto, está aí? Tira a máscara, Humberto Para o pessoal Né? Trabalha aqui, na Via Sádio Está vendo a Via Sádio? Lá em casa, a hora que começa Lá em casa, a hora que começa O Jornal Nacional Eu pego uma lona que tem lá embaixo E eu cubro a casa todinha Que é para não ter problema Negão Tamo junto Pizzaria Nonaninha Ah é, aproveitando e falando Negão deu uma força Deu uma cesta básica Quarto que não saiu E foi? Também patrocínio E também está doando Uma cesta básica Colado com a gente Vai comer pizza na baixa da égua É pizza com borra A pizza seria mais top O que, Rafinha? A pizza chegou e sumiu Sumiu, moquei Já vim? Bora deixar de enrolar Levanta a camisa, vagabundo Negão Está com você a bola Bora, papai Puxa, Jepvinho É nós dois ou só você? Nós dois? Você que sabe Você que manda Estou por você Show é seu É nosso Simbora, Nelly Chama o Guilherme E você terminou com ele Está chorando Chama Quer água com açúcar O meu amor E se eu te contar Que a água Acabou Com açúcar que tenho É só O meu amor E que coincidência E eu sozinho E você só Por que que a gente Não se amar Um no outro E dá amor Eu sei você Quer desistir Eu tenho Uma opção Melhor Para JG JG E antes de desistir Amor E tenta O meu Por favor Se não serve Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova Um beijo Meu E antes de desistir Amor Amor Tenta O meu Por favor Se não serve Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova Um beijo Meu Bora A água Com açúcar Amor O meu Amor Chama na bota O seu povo E se eu te contar Que a água Acabou Com açúcar Que tenho É só O meu Amor Oh E que coincidência Oh E eu sozinho E você só Por que que a gente Não se amar Um no outro E dá um nó Eu sei você Quer desistir Mas tenho Opção melhor Qual a melhor opção? Qual a melhor Tomar chá de bolso E antes de desistir Amor Simbora Tenta O meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova Um beijo Meu E antes de desistir Amor Mandar uma alusão aí pra minha família Que tá lá em casa Assistindo a live Viu? Nossa Todo mundo Chama na volta Continua vai Continua nesse estilo vai Chama Uh Uh Esportalha aqui Oh Ah Babá Cadê o delezinho Guilherme? Cadê o revero aqui Guilherme? Eu te conheci Depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora estou aqui Combate por tela Abindo o cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem derá Porque você não quis O que eu Eu paro de chorar De cima da tela Eu vou trocar Meu celular No nó que é de rolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais o que o seu Sem eu ser um feliz Certeza que minha vida Agora vai estar por nutrir Me larga não Essa é a internet Virou arma Nas suas mãos Simbora Viasat Me larga não Essa é a internet Virou arma Nas suas mãos Agora estou aqui Fazendo o que? Agora estou aqui Num bar de curro dela Rabino, cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem derá Porque você não me desloqueou Eu paro de chorar Agora sim Eu vou trocar Meu celular No nó que é de rolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais o que o seu Sem eu ser um feliz Certeza que minha vida Agora vai estar por nutrir Me larga não Essa é a internet Virou arma Nas suas mãos Eu vou trocar Meu celular No nó que é de rolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais o que o seu Sem eu ser um feliz Certeza que minha vida Agora vai estar por nutrir Me larga não Essa é a internet Virou arma Nas suas mãos Me larga não Essa é a internet Virou arma Nas suas mãos Puxa, meu maestro Eita, vacaceira Nossa, gostoso Chama na bota Pra fazer mais um negócio Vê lá como é Qual você quer fazer Pode ser essa daí Não fale mais do meu amor Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Bora Noel É o nome da fera Não é o Carlos Não fale mal do meu amor Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que eu não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E eu Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Ai, bebê Meu amigo Fernandinho Tá tudo beleza aí? Tudo no cremes Já tem 100% Tu acha Tu acha que o Fernandinho Tá com sono? O bichinho tá trabalhando Nesse final de semana Tá rala Fala um pouquinho de sua voz Licença aqui, gente Foca em mim Tô com sono mesmo Eu não vi nada Eu dói aí Porque eu tô precisando Dói aí Ó o QR Code Ajuda nós aí Deixa eu falar conseguir Nesse lado esquerdo aí Ó o QR Code Quem não souber doar Olha o link da descrição Que a gente vai assistir Pelo celular Dói, gente Não só assiste Então dói aí Pode ser um centavo Dez centavos Um real Ajuda aí, gente Pelo amor de Deus O valor de um cigarro picado Ave Maria Dói aí pra gente Paiheiro Pelo amor de Deus, gente Para de só assistir 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 Poliana 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 Deixa negão ficar aqui Mais quarenta minutos Poliana Gente, é que o Fernandinho Tá certo A gente músico A gente foi os primeiros A parar Fomos os primeiros A parar E não sabemos Não só músico Foi eu Que acabou Foi tudo Eu já tô passando Fome até tempo Tô nessa largura Já perdi Dezoito quilos Na estrada Mas bom que você vai queimando Não tem cultura pra queimar Eu não queimo, não Quem queima é só o Jefim Aí dentro Jefim Como é que não fala aí dentro? Você tava chamando eu de quem? Agora, repete De puf Olha Você acha Ó, igreja Alô, igreja Igreja O rapaz com um relógio desse Cor de ouro Ele queima ou não queima? Queima Eu sei que queima Não é aquela queimadura De terceiro grau Mas queima Oi, nego É igual aquele solzinho da manhã Nego Acha que ele é bonitinho Mas aquilo queima, menino Bom O sol tá chegando por aqui Bora tocar, piseiro? O astro rei Já vem dando ar da graça Por trás Você gosta de levar por trás? Mas cismou comigo, né, macho? Jefim Três coisas nesse mundo Eu vou falar Igual o Gustavo Lima Falou lá na live dele, né? São três coisas nesse mundo Que são indispensáveis E são as mais maravilhosas da vida Você não vai falar isso não, vai? Eu vou É sem filtro Fala Uma delas É fazer amor beijando A outra Cagar fumando E a terceira Urinar peidando Pense no trembão na vida Da pessoa Relaxante Relaxante Relaxou até as pregas raiando Oh, negão Fala gato Um beijo Entre o cu e o saco Bora, bora Sem filtro Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê Ela me respondeu Quero dançar pro robo e jão Ela chegou em mim E me falou assim Oh, lindo desejão Eu perguntei o quê Ela me respondeu Quero dançar pro robo e jão Oh, eu mato meu desejo Pra mim mato o desejo dela E foi a doido E foi a doido Ela lutou em mim Porra, pra ser morra Tem que ser raiz A melhor coisa É dançar pro robo e jão É dançar pro robo e jão E foi a doido Assim Ela lutou em mim Porra, pra ser morra Tem que ser raiz A melhor coisa No mundo eu garanto É dançar pro robo e jão Chama na bola Eu vi, viu Chama Você não viu nada Você queria que eu mandasse você tomar naquele lugar no meio do povo Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê Ela me respondeu Quero dançar pro robo e jão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o pé Ela me respondeu Quero dançar pro robo e jão Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a doido Ela lutou em mim Porra, pra ser morra Tem que ser raiz A melhor coisa No mundo eu garanto É dançar pro robo e jão E foi a doido Ela lutou em mim Porra, pra ser morra Pode chamar Bobi Opa Coisa do mundo eu garanto É dançar pro robo e jão Ela é do tipo que gosta muito de conversar E não dançar pro robo e jão E não dançar de papapá E vai pegando o gostoso pra minha cama E ela tira minha roupa E essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver Bora, tchau, tchau Bonita, simpática Ela é dançar pro robo e jão Vai, tchau, 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 tchau E a menina mexe muito gostoso E simpática E essa menina mexe muito gostoso Chama na bola Quero mandar um alôzão aí pra Cleide Batera Diferente não, estranho Alex Batera também, nosso parceirinho Elson Pérez Tiaguinho Samponeiro Rosa Samponinha Ô GD Chama, 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 chama E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado que já é fim, aqui volta a pressão Quero tudo bem velado, mordendo no meu colchão Hoje quero você, vem me satisfazer Desse jeito que eu me amarro De quatro, tu joga o rabo Sequeça de toma, toma Sequeça de vá, vá Joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Sequeça de toma, toma Sequeça de vá, vá De quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Sequeça... Puxa, Noel Carlos A diferença está no ar É diferente não Estranho Ai, que sininho Tá rolando o comentário que ela tá me chamando E se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado, Noelzinho? Aqui, tem pressão Eu tô bem velado, mordendo no meu colchão Desse jeito que eu me amarro De quatro, tu joga o rabo Sequeça de toma, toma Sequeça de vá, vá De quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Sequeça de toma, toma, toma De quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Sequeça de toma, toma Sequeça de vá, vá De quatro, tu joga o rabo Sequeça de toma, toma Sequeça de vá, vá Olha o zóio, olha o zóio É diferente não Estranho Não para não, Noel Carlos Chicota mais aí Para Jane Nosso parceiro Jani A outra É o canal Chama a vaquera Agora se ele já se apresenta Na pista do Moral E agora Vem Jefferson no doutor Pra fazer a diferença Vai descendo da ponta do protetor Olha o zóio, olha o zóio, olha o zóio Segura Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus te ver para mim E se tiver mais outras Além dessa vida Eu quero que todas vocês tenham aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Eu vou te estar aqui Eu quero que tudo pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade com você e com você Eu não vou mais ficar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade com você e com você eu não vou mais ficar Você beleza O nome da festa é Zeferson Souza Levanto vocês dia 6 de julho Segundo Ah, um alozão Pra minha parceira Milena Cristina Acontece que você e toda a minha vida Um presente desse vem para ti E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que tu jesquinha esteja aqui Eu sempre digo te amar em todas essas vidas, ei Eu vou o que, Manozinho, Carlos? Ficou longe de mim hoje, né, meu coração? Eu quero que tu jesquinha esteja aqui Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu vou cortar você, você fala de novo, Serra De novo Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Como sempre, espetacular Aqui sem golos, eu não vou mais ficar A melhor internet do estado de Minas Gerais Galera da Mia Sate Vamos lembrar aquela música lá Aquela que nós fizemos lá naquele dia No tempo que nós tocavamos Toca mais não? Na quarentena Aquela lá, aquela lá Tempo dos caranguês, tempo dos caranguês Chama na bota Seu nome da férias é Vaquerver, não é Jefferson Agora a seriga se apresenta na pista no Morão Vem agora, vem Jefferson Souza pra fazer o show Olha o show na ponta do protetor Segura! Valeu, boi Segura comigo Não tem retornatura não perder Esse mundo não consegue machucar Correndo de saudade não me liga Achar de maldade pra me machucar Sabe que já acuso eu Mas vou te dar um tempo Só pra não machucar Eu vou dar um subiço Só pra te avisar Quando a saudade bater vai te tocar E era eu E era eu Um amor na sua vida mais devida E era eu Que te amarra todo dia Mas nunca percebeu E era eu Um amor na sua vida mais devida E era eu Que te amarra todo dia Mas nunca percebeu É problema meu É problema meu Mas vou te dar um tempo Só pra te machucar Só pra te machucar Eu vou dar um subiço E era eu Que te amarra todo dia Mas nunca percebeu É problema meu Queria mandar um abraço aí Meu parceiro Zezinho Dos Bibio Diferente não Brigadão do Zezinho Eita rapaz Bora Paulinho Você é massa E o Paulinho Um abraço aí pro meu compadre Claudinho também Diferente não está Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Jardim de bordo Troquei meu cachorro De nome dourado A vida de gato Que eu sempre amei Troquei meu cavalo De nome Meu laço Me esfora Meu velho Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra raqueiro não Eu acho que não Se for pra vir eu deixei Eu não aceito não Saudade da fazenda Mordão de viola Eu participo Nos amigos Aqueles Saudade da minha Antiga viola E do cocegano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra raqueiro não Eu acho que não Se for pra vir eu deixei Eu não aceito não Açoque Chico da opção Diferente não Estranho Lembrando vocês Da Sagrada Família Nosso parceiro aí Chama Chama Espera aí Galera E vamos nessa Que a noite está apenas Começando O dia Quer dizer Puxa É muita paixão Papai Tô mal Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama De boi Comprei casa e choval Do bebê Que sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os burretos Insistem em chegar E a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo Se tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Chama, Mauca! Tiago Moura, gravando tudo No seu coração! É muita paixão, papai! Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de foi Comprei casa e choval Do bebê Que sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando Os boletos insistem em chegar Que a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De cheiro e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De cheiro e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Chama, Mauca Tiago Moura Gravando tudo No seu coração É muita paixão, papai Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama De boi Comprei casa E choval do bebê Que sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando Os boletos insistem em chegar E a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De cheiro e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De cheiro e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Chama, Mauca Tiago Moura Gravando tudo No seu coração É muita paixão, papai Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar E a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De cheiro e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De cheiro e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Chama, Mauca Tiago Moura Gravando tudo No seu coração É muita paixão, papai Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar Pra cima, Gui Bora, meu povo Voltou de novo O Chicoto tá comendo Bora que bora Estamos de volta Aconteceu um negócio aqui Muito sério Deixa eu explicar pro povo Fala, babão O sol que chegou O sol veio dali pra cá Numa ignorância tão grande Ele chegou rasgando Na cara do pessoal do som aqui A gente só mudou um pouquinho Aqui as câmeras Pra não perder o foco Aí das imagens Do gordinho Essa camisa florida Queima 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 Queima, igreja Queima Brincadeira, Jeff Você tá muito bonito Muito elegante Gato Gato Um beijo Entre Bora, nego Vai, chão Vamos Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida De luz e vida Que troféu Por ele Agora quem quiser me ligar Pode ligar Vem cá Na frente do povo Do surto do amor Pegamos massa E a peça parou A gente se beijando O mundo caindo O ícão formado Dos loucos Barrido E os convidados De queixo caído Me verão Leva ela embora Comigo A gente se beijando O mundo caindo O ícão formado Dos loucos Barrido E os convidados De queixo caído Me verão Leva ela embora Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida É luz e vida De troféu por ele Veio outra Me olhava Como quem quiser me ligar Na frente do povo Do surto do amor Pegamos massa E a peça parou A gente se beijando O mundo caindo O ícão formado Dos loucos Barrido E os convidados De queixo caído Me verão Leva ela Ela embora Comigo A gente se beijando O mundo caindo O ícão formado Dos loucos Barrido E os convidados De queixo caído Me verão Leva ela Ela embora Comigo Cadê meu telezinho? Dormir Dormir No ponto Chama na bola É zero, 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 zero É quente Olha o mouse Essa vai pra batatinha Puxa a batata O será O será É melhor Agora ser sincero E falar O será É melhor Guardar esse segredo E não arriscar Porque se você se afastar De mim Com sua fé É ter sua amizade Não vai ser legal Meu peito está confundido Mas o que estou sentindo É especial Você conhece os meus problemas E o relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que quer Que Deus me perdoe Se estou errado Se estou com ela Eu te desejo E sonhe cometer Esse pecado Se criei coragem Pra falar Pode crer Que meu coração Está Apaixonado Será O será É melhor Agora ser sincero E falar O será É melhor O que eu sinal E não arriscar Porque se você se afastar De mim Eu vou sofrer É ter sua amizade Não vai ser legal Meu medo está confundido Mas o que estou sentindo É especial Alôzão El Chaco Você conhece os meus problemas E o relacionamento complicado Sabe tudo o que pensa e que quer Que Deus me perdoe Se isso for errado Se estou com ela Eu te desejo E sonhe cometer Esse pecado Se criei coragem Pra falar Pode crer Que meu coração Está Apaixonado Quero mandar um alusão Aí pro nosso parceiro também Bebeu? O El Chaco Puxa, nego rei Isso é diferente, El Chaco Mentira, rapaz Essa música eu amo Quem nunca tocou essa música Não dá razão Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada cometeu Cheio de quem está feliz De quem está te vendo vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de conta E não está bem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está vindo Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Um é três de tarde pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir do coração Desse jeito a gente perde pra sofrer Eu não quero te ver na sol, não Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo muita falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Odei, te encontrei Você está cantando Demais Parecia até que nada aconteceu Sei tudo de quem está feliz De quem está te vendo vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de conta E não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está vindo Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Um é de verdade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir do coração Pra sofrer Eu não quero te ver na sol, não Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Volta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo muita falta Tô fazendo falta Falta pra você Deixa só na bateria, nego, velho Segura, segura Direito pra cima Aê, nego, velho Rapaz Chega pra casa, é bobo Que live é essa? Pessoal tá doando aí A gente vai explicar o que tá acontecendo E vai falar as pessoas que tão doando a cesta aí, gente A gente tá muito agradecido, né? Fala aí Né, Bobinho? Demais Zé Bob, quer dizer, né? Guilherme, ajude Bobinho Me ajude que eu te ajudo Ó Fala, nego, velho Franklin Paca, José Rafael José Rafael Vai falando aí É o filho do meu parceiro, o Franklin Que tá doando aí uma cesta básica pra gente É, meu parceiro, o Franklin Paca e José Rafael Pauline, minha amiga Obrigado por curtir a gente aí Na sua casa É, o pessoal que está nos assistindo agora, nesse momento Pelo YouTube Muito bom, viu? Renzo Suplementos Tuzinho do Rei da Caipirinha Minha amiga Natalice Mendes Alunate Ó Mais uma cesta chegando Minha amiga Laís Representante Junesse Cosméticos É isso, Rafa Doadora Junesse, Zé Bob Aprenda a ler, analfabeto Minha amiga Laís Representante Junesse Cosméticos Doando uma cesta básica aí Muito obrigado, Laís Que seja em dobro Na sua vida O retorno É, e a gente só tem a agradecer Jefinho Com essa camisa colorida Aí dentro Ai Me larga, fião É um girassol daqueles Um girassol nos seus cabelos Chega pra cá, Jefinho Agora, meu parceiro Tamo junto, misturado Cadê a galera da distribuidora de bebidas? Zero grau Zero grau Diferente não Estranho Nosso vizinho aí O vizinho e nosso amigo Fernandinho Deixa eu pegar a lista de patrocinador Porque o pessoal tá aguardando lá Levinho Eu sempre diz E digo O pessoal que ajuda Que doa Eles querem ouvir os seus nomes A gente não pode Ó ViaSat Digital Telecom Do meu parceiro Eudes E toda a galera da ViaSat LF Drums Produções KD Arte Comunicação Visual Jefinho Oi, você viu que coisa mais linda Danilão Manda um alô pra esse inseto Danilão? Brincadeira, meu amigo Danilo Alô, Danilo Grande locutor Deus, se eu fosse eu Quebrar a boca de Jefinho amanhã Apoio dos nossos parceiros Promovem mais Brasil Supermercado Coló Agradecer também Meu parceiro Marcelão Supermercado Coló, viu? Diferente Marcelo é um grande companheiro Marcelo Obrigado, amigo Tamo junto, nego Agradecer ao Supervarejão Blá, blá, blá Meu parceiro Afonso Um grande companheiro também Guebarbi Shop Você tá vendo essas linhas Meridionais Essas linhas diagonais Essas linhas que eu não sei mais Tudo foi Produzido Preparado Projetado Para aparecer aqui hoje Vixe, Maria Você escutou? Você é doido Você gastou agora vocabulário Guebarbi disse que vai Dar um jeito nessa papada Vai tirar cabelo Da canela E botar na cara Massa e pizzaria Do meu parceiro Hélio Distribuidora de bebidas Zero grau Carvão velho Chico Tá doido É carvão que não acaba mais Nosso parceiro Nados Galera da Construcasa Decadela Isso Oh, Decadela Meu sonho era tomar uma caixa de cerveja Às custas de Decadela Menino, eu já chorava pedindo uma caixa de cerveja Às custas de Decadela Dé Se você estiver me ouvindo nesse momento Aceita os meus sentimentos Tá aqui E nessa da maçã mordida ali Ó Ô Dé Tá me ouvindo, Dé? Dé Dé Vou falar no seu ouvido, Dé Dé Eu tô morrendo Vou dar uma cerveja, Dé As suas costas Decadela, meu irmão Suba Construcasa Lá no Sagrada Família O menino é diferente Você tá rindo por quê? Alguém mandou você rir? Esse é o povo não existe não Fecha a boca, bebeu Madeireira do Branco Alô, Neném Souza Eu tô com vontade de tomar uma cerveja também, Neném E você sumiu, covarde Meu amigo Neném Um grande companheiro Grande parceiro Alô, Dona Nete Sua esposa Lohan Lorena Pessoal Da Madeireira do Branco Neném Souza Família Esse pessoal é diferenciado Supermercado Osuse Renzo Suplementos Ó, Renzo Se eu falar que eu tô com vontade de beber um Às suas custas Você vai falar assim De novo, Zé Bob É ou não é igreja? É Toalha podre Quem mais? Jumento Tá faltando Fala, Zé Bob Galera da Autopeça e Reboca Xavier Alô, Thiago Generoso Açougue, nova opção Celco celular Celco celulares Celca Celulares Cavaquinho Diferente Cavaquinho Eu tô com o telefone Com a tela quebrada Com a bateria descarregada Com o carregador desconectado O que você acha que pode ser? Vocês estão vendo essa paisagem aqui atrás? Eu queria estar na boca daquele sapo lá Lembrando vocês O sapo ali atrás Tá faltando ainda gente, ó Tome Quem que falta? Falei agora Nosso parceiro generoso Tiago Generoso Tiago Generoso O homem do Oi Então o Oi é parecido com o seu, Thiago Irmão, né, brother? Será que vocês usaram a mesma laternagem? Lembrando vocês, ó Pode quebrar o carro onde for O homem vai buscar mesmo O homem tem um guincho lá Que é diferente Tiago tem Tiago busca mesmo O bicho é diferente, viu? Muito bem Deixa eu mandar um alô Pro meu amigo Meu mecânico Foque aqui, viu? Nailton Meu amigo Nailton Que deu um grau no meu carro lá Obrigado, viu, Nailton Meu carro tá lá no Lava Jato Estacionamento Avenida Ao lado do supermercado JL Do meu parceiro Avanir Amanhã nós estaremos na rua novamente Incomodando o povo Se o povo fala que Zé Bob só incomoda A gente vai incomodando devagar Promovem Mais Brasil Supermercado Coló JG Sonorização G Salt Car Também a LF Drumes Produções Diferente, viu? Via Sate Telecom A sua melhor internet Não trava Não trava pra nada Não trava Teve um dia que eu tava assistindo um filme Na hora da mulher falar Eu te amo A internet travou Eu falei Ligue Mas ligue mesmo Ligue, ligue, ligue Ligue pra Via Sate Porque a Via Sate vai resolver Não foi? Foi E foi sim Ó A galera dos grupos Do WhatsApp Já vinha A gente não pode deixar de falar Uma galera que sempre ajuda a gente Com certeza Divulga Né Os nossos eventos Galera do Amizade Sem Limites Coisa boa Meu parceiro Maguila Também Galera do Retiro Lá em Brasília Distrito Federal Do meu parceiro Nath Tá devendo um beijo pra mim, viu? Galera do Retiro Vai pescar, vagabundo Ó J.A. Locações em São Sebastião Gordinho Produções E toda a galera Minha amiga Cíntia Diretamente de Piracicaba, São Paulo Eu lembro de vocês, gente O açougue Segunda Nova opção Isso Eu falei errado Naquela hora eu tinha falado errado Açougue Nova opção Mudou de local É na mesma vez Aqui na Sagrada Família Que estou na Sagrada Amo minha Sagradinha de Família Demais Demais, demais, demais Sai, cachorro Sai daí, Lazarento Mudou de local Mas é na mesma vez Bora, nego, véi Bora trabalhar Vontade de cagar Bora Viserável Vou cortar o chá de bolo De Zé Bob Vou cortar o chá de bolo E esse treino não é de bolo, não Esse treino é de Chá de picão Chama, nego, véi Eu não gosto de Jeffy no Dispensa, não Essa eu vou oferecer O meu parceiro Fernandinho LF Druns Levinho Leitinho Vale, Rinho Estranho o seu cheiro na cama Um beijo que deixa quando o oito sai Tem que ficar os beijos, todos os planos Não sei do que vou fazer Me vejo perdido falando aqui Bora, Morena Tem a vida de solteiro Porque eu quero mesmo que você me queira Alô, Ana Paula Ana Paula Farias Barrela Ferreira Barrela Ferreira Se tu não me amas como antes Mais nada me parece interessante Eu sei que no amor vou bastante Não queria mais, eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes Mais nada me parece interessante Eu sei que não sou um passante Não queria mais, eu tenho outra bebê Estranho o seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando o oito sai Onde ficaram os beijos, todos os planos Não sei o que vou fazer Me vejo perdido falando aqui Que eu tinha uma pessoa que mesmo assim gostava de mim Sua liberdade eu não quero Nem a vida de solteiro Porque eu quero mesmo que você me queira Que eu me queira Alô, meu amor eu falei Se tem mais uma chance, eu prometo beber Passante Se tu não me amas como antes Mais nada me parece interessante Eu sei que no amor vou bastante Não queria mais, eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes Mais nada me parece interessante Eu sei que no amor vou bastante Busca! Foi mal! Acontece! É o vivo! Eita! São Francisco é diferente! É por robôs, é? É pra tocar os varedores Se você não me disser Verdade Não tem como eu ajudar Ui, ui, ui! Se você quer colocar Uma pessoa em meu lugar Te deixo livre pra mim Não prometo esperar Coração vai se casar E uma hora eu sei E uma hora eu sei Se for medo de machucar Já tenho meu perdão Pra me esperar Só quero que você seja feliz Com você 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 E quando depender Que eu não tô E que não vai achar Uma coisa que eu tô Aí você vai lembrar Que é o que é Com você Sem mim É diferente não Estranho O somzinho já tá chegando de novo Se você Se você Se você Pra colocar Ao vivo no Facebook Te deixo livre pra viver Ao vivo e a força Muito obrigado E o nosso carinho Não prometo Espera Coração vai se casar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Se for medo de machucar Já tenho meu perdão Tá aqui esperando o quê? Eu quero que você Agora sim Com você E quando dessa tarde Por mim Com você E quando dessa tarde Eu não vou E que não vai achar Um novo amor Aí você vai lembrar Que é o que é Com você 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 Alô Com um abração Pra dica Pra sua mãe Também Dona Ana Vai de Noel Carlos Bora fazer uma corra Diferente Vamos fazer um pagode Bora 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 Se você Não ama mais ninguém E nem Nega Amar Abondo O jeito Que no chão Deporação Da mágica Demais Não acredita No amor Eu só te peço Me dá mais uma chance Amor Me faça Onde A Investe Eu Prometo Te Chama Chama Prometo Te Fazer Feliz Chama Lembrando vocês, gente, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ó, dá um likezinho, jóia, bora lá, dá a força, dá uma moral aí pra o artista Meu coração tá machucado demais Eu só te peço, mina, mais uma chance, amor, me faça esse valor Viver sem mim, a força, tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Viver sem mim, a força, tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Quero mandar um agradecimento A Polícia Militar também Alô Rafa Que estranho Olha Jafim A Polícia Militar que vem realizando um belíssimo trabalho Em nossa cidade Segura, segura Garantindo a minha, a suba, a nossa segurança A Polícia Militar Na pessoa do Major Fernandes Né Rafa? O homem é diferente Ele faz a segurança E tem meu amigo Rafa aqui, que é um grande companheiro Um grande parceiro, que respeita o trabalho da gente Para de olhar pra minha papada Nem olhei, cara Olhou, eu vi dentro desses olhos Eu vi dentro desses olhos de gata parida Eu vi Master Pizza, meu parceiro Hélio Lá no retiro tinha um menino Que tinha um olho assim, bonitinho, igual o seu Igual a avó de Alex, só de gata parida Diz que chamava de olho de boneca Moço Zói de boneca, igreja O cara com Igreja O cara com o zói desse, igreja Ele queima no queima Queima Ai dentro Não, é fora O pessoal que está assistindo a gente deve estar achando assim Dois palhaços Dois, dois, duas crianças Um só a gente já não aguenta e dois então Não, mas tem que ser assim Mas sabe qual é o segredo, gente? De a gente fazer assim uma live bacana, divertida, descontraída É justamente isso aqui A gente brincar De uma maneira saudável Sem prejudicar ninguém Sem ofender a ninguém E a gente vai dando sequência assim Tá bom? A vocês que estão nos assistindo nesse momento A gente agradece demais da conta Demais A gente sabe o quanto é difícil A gente tem em casa no domingo E ligar o celular pra ver uma live, né? Tanta coisa bacana pro cara fazer no domingo Comer uma feijoada, só um churrasco Ligar pra ex-namorada, chorar Igreja, tô sentindo um cheirinho de convite Algum canto Convite de quê? Não sei Tô abraçando ele aqui Você não tá sentindo cheiro nenhum Seu nariz tá entupido Ah, as costas largas Ai, Medina Vamos fazer uma coisinha diferente? Faz um trem diferente, Manel Noel, moço Você é do moço Ai, a minha amiga Eu chamo ele do jeito que eu quiser Tem gente que me chama de papada de porco Ó bem E é os mais próximos Filho do Anzego Né, Fred? Meu parceiro Fred O microfone do meu maestro Fred me chama de papada de porco Eu já falei que eu vou quebrar a boca dele Qualquer hora Ele vai chamar ele de boca quebrada Libere, meu maestro quer falar Olha aí Fala, Noel O milagre vai acontecer Fala, meu maestro A arca Fala no meu Aí, ó, tá vendo Quando eu quero falar O microfone não sai Mas fala com mais força Você tá falando muito devagar É que agora eu já esqueci Será que eu tô conversando fraco? Meu Deus Cadê aquele Gente, pelo amor Ô menina Você cozinha uns ovos Pra esse rapaz lá hoje De preferência de codorna Que tem uma força a mais Uma energia Bora, Ligô O teclado dele tá aparecendo na Bíblia Primeira estação Segunda estação Reciclo 19 Capítulo 18 Muita coisa aqui, cara Gente É uma brincadeira É brincadeira O que a gente faz aqui Mas é pra levar Entretenimento pra vocês Não, moço Nós faz uma live Diferente Vai esconder o cão A gente faz uma live Diferente pra agradar Quem tá assistindo Com certeza Você já pensou Numa tarde de domingo Olha bem, já viu Vamos falar sério agora O Brasil vive uma pandemia Com certeza Tristezas Doenças Doenças Muita gente perdendo aí Os seus entes queridos Né E a gente sabe o quanto é difícil A gente pede encarecidamente Pra quem estiver assistindo Que se puder Fique em casa Use máscara Álcool gel Previna-se Cuide dos seus Porque a gente sabe o quanto é difícil Mas indiferente disso A vida segue A gente não pode parar a nossa vida Né Porque eu tenho uma filha de 12 anos Se eu não pagar a pensão dela Tu vai Tu roda A mulher não lembra de corona não Meu irmão Não tem corona É pensão Então a gente tem que trabalhar Tô nessa vida também Você tá devendo pensão? Não, devendo não Você é doido A polícia federal tá assistindo Nós nesse momento Nossa Eu tô devendo uns seis meses já Mas eu deixei por conta do coronavírus Né Mas eu vou pagar Eu vou pagar Meu parceiro Marlon Marlon Ó Fio Delícia Eu Davi Assate Muito bem Meu amigo Meu irmão Márcio Leal Grande artista da nossa cidade Diferente Você tá suando ou é o calor? É não É os olhos que tá chorando Você tá derretendo, bebê? É solunga É solunga Rapaz, esquenta ou não? Eu ia falar uma rima Mas não vou falar não Porque de repente a rima pode derrata Não fala não, macho É Gente, vamos dando sequência? Tá pronto aí, Noel? Vamos fazer uma sequência diferente Então solta Solta, Noel Solta Vem como é que chegou aí, Beltrún O reverb Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma sonhar Caguei na roupa agora Música boa Pra me apaixonar Tolice, né? Mas eu trocar Mas eu troquei Agora a dor Agora a dor começa Quem já trocou Um grande amor Caguei na roupa agora Caguei na roupa agora Não falou que não quer mais conversa E não falou que não quer mais conversa Caguei na roupa agora Pra isso que não quer mais Caguei na roupa agora Caguei na roupa agora Caguei na roupa agora E você chegou E você chegou Atrasadinha Passava linda Minha boca calou Meu coração Ficou do cima Minha boca calou Ainda tem a força Nela Que ela é E já viu o som E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu vapor Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom E aí? Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom Aí você me cega Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor E daí? É nosso primeiro encontro Pois eu te Beijo Oh, oh, oh Te beijo E o sol aí, Gui? Então como é que tá aí? O astro Tá embaçando? Tá embaçando? Já vim, tá a galera Já vim Oi Mandando alô Pedindo alô Vai, aproveita o embalo Pra vocês A gente tá chegando Quase ao fim da nossa live Ó pra você ver Como é que você tá Bacaninha, bonitinho Pois é Barriguinha de cobra Rapaz, o sol tá covarde, não tá? Não é covarde, não É porque uma hora o sol chega Pra todo mundo Ai, a cara Fala, meu filho Fala, vai Olha a cara dessa criança, bebê Ó, mandar um alô Pra galera aí Que tá assistindo a gente Alô, Paulo Henrique Bimbedeu Solange Ribeiro Daniel Ramos Pereira Agradecer também Maria Clara Mendes Tem muita gente pra agradecer aqui, ó Daniel Ramos Pereira mais uma vez Maria Clara Zé Dialói Agradecer aí Rodrigo Teles, meu irmão Rodrigo Teles do Onça Esta básica Foi o Zezinho? Zezinho? Zezinho de som Ah, sim Agradecer também É o gato Ó, tem mais gente aqui pra agradecer Rayane Sateles Aproveita o que é isso Agradecer a Ana Paula Farias Olá, Zé Bob Bruna Azevedo Nathson Borges Tem mais gente aqui Tem uma porção Joelma Zé Finha Costa Zé Finha Lembrei Zé Finha Braço, Zé Finha Seve indiferente Morena Almeida Agradecer a Charly Ramos Valeu, olá Daniela Pereira Queiroz Cleves, Cleves, Araújo Agradecer Tem mais gente aqui, gente Ney Mendes Porção Tá uma Zé Finha aqui Lembrando vocês, gente A gente vai fazer uma sequência aqui Mara Uma sequência diferenciada Bora fazer aquela moda Essa mesmo Prepara aí Prepara seu verso Um verso pra galera Prepara seu verso aí Porque eu falei no meu status Que ia ter verso Que ia ter prosa A prosa já teve, né Porque Edith Ramos Daniela Pereira Tem mais gente aqui Tem uma poção de Não, vou mandar você Pera aí, Zé Bó Pera aí Tá Ah, assim como é o nome? Uma alusão pros parentes de Os cunhados de Noel Os primos, quer dizer, né Cunhado Rogério Tudo, irmão Você ouviu, comadre? Jane Isso aí Josimar Fatinha Dona Fatinha Ô, Fatinha Assistindo a gente ao vivo Diretamente de São Paulo Meu amigo Luiz Carlos Do Pionzeiro Gente, não pense que eu tô tomando Nada não É água mesmo Um chazinho de bolo Pra coisar a garganta Uma alusão também aí Pra meu sogro Eu vou esquecer do meu sogro Cê é doido Esqueça, desgraça Cê é doido Ó A live não vai parar agora Jefim cometeu um equívoco Jefim cometeu um equívoco A live não vai parar Nós vamos virar É porque o sol tá chegando aqui O pessoal que tá assistindo a gente Aqui, ó Pra você ver Você esqueceu que hoje é véspera de São Pedro? Bobo, você é pequeno Aí você fica no meio da câmera E fica complicado Eu quero é tampar tudo Eu quero é ser eu E só eu E mais eu E mais ninguém Seu intrometido Vamos fazer mais 16 horas de live? Vai lá Nós só vamos virar aqui Não dá pra virar o sol Então nós vamos virar o cenário A gente pede a compreensão De quem tá assistindo aí Convide aí o pessoal Os vizinhos A galera Seus cunhados e amigos Pra gente continuar assistindo A live do Jefferson Souza E Zé Bobo, locutor Nós não podemos virar o mundo Mas nós podemos virar o cenário Equipe Mostra a equipe aí, ó Mostra a equipe Vamos lá como é que tá bagunçado ali Não mostra aquilo não Galera que tá com a camisa da JG Sonorização Tira a mão do bolso Prende o cabelo Tranca o cu Vamos embora Esse Zé Bobo é doido Doido? Doido é pai Eu sou doidinho Era pai Então, gente O sol, não sei se estão vendo aí O sol tá embaçando Bem embaçado aí Natalice Mendes, minha joia Noel tá com a raçana ali, né Noel? Obrigado É questão de 5 segundos Eu viro rapidinho também Se me cantar, eu viro ligeirinho Já vira muito mais fácil que eu Moço Você tá com a cara de rapariga da desgraça Hoje eu tô lascado com o Zé Bobo É pessoal, é? Me prenda Me processe Chama o Conar Conon O Cona Então, gente É questão de 5 segundos É coisa rápida, viu, gente? Ponte 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 sorveteria e açaí O melhor sorvete Açaí da cidade Meu parceiro, Paulo Manda aí, Paulo Um trem aí pra nós comer aqui Um trem não Um trem não é grande Nem for banana com granola Tô menino com fome aqui, rapaz Eu saí de casa Você dois mães Falou assim Ô, meu filho Você não vai tomar nenhum café Eu falei, não Que é pra não atrapalhar Vai que aparece alguma Cadê aquela pizza, Zé Fim? Você comeu ou guardou? Zé Bobo tá igual o Tirulipa Só faltou a canequinha Eu só falto Esse fim de Tiririca Mais nada Nessa vida Então, gente É coisa rápida, viu? É coisa rápida Papo 1 Nossa, vamos mudar o sol de lugar E já já a gente volta É muita paixão, papai Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama De boi Comprei casa E chovaldo Bebê Que sonhei tanto Em ter tomal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando Os boletos Insistem em chegar E a luz Dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Se eu virar 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 Chama Tiago Moura Gravando tudo No seu coração É muita paixão Papai Tô mal Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama De voo Comprei casa E choval Do bebê Que sonhei tanto Em ter tomal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando Os boletos Insistem em chegar E a luz Dá pra cortar Sabe O fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Bango Azar Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Bango Azar Eu vou pegar Esse seu coração Não deixe ele tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Chama, Mauca! Tiago Moura, gravando tudo No céu, no coração! É muita paixão, papai! Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de foi Comprei casa e choval do bebê Que sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os burretos insistem em chegar E a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço? Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Chama, meu cara Tiago Moura Gravando tudo No seu coração É muita paixão, papai Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os burretos insistem em chegar E a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar É muita paixão, papai Tô mal Tô mal Tô tão mal Depois que a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Chama, meu cara Tiago Moura Gravando tudo No seu coração É muita paixão, papai Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar Que a luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar banco assar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Estourado não Não está é na moda, papá Olha ela, olha ela Milha de papazinho Eu dança na favela Olha ela Esbaldando seu visão Desceu de sua vô Pagote no paredão Olha ela, olha ela Milha de papazinho Eu dança na favela Olha ela Esbaldando seu visão Desceu de sua vô Pagote no paredão Ela bate como o gol no paredão Descendo, descendo Revolando até o chão Ela bate como o gol no paredão Descendo, descendo Revolando até o chão Chama! Respeita os peitos, papai Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolta, bate no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolta, bate no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Ela bate como um bom no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Estourado não Nós está na moda, babada Olha ela, olha ela Milha de papazinho E dança na favela Olha ela, espaldando o seu ruzão Desceu de sua roupa, corte no paredão Olha ela, olha ela Milha de papazinho E dança na favela Olha ela, espaldando o seu ruzão Desceu de sua roupa, corte no paredão Ela bate como o bolo no paredão Ela bate como o bolo no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate como o bolo no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Chama! Respeita os peitos, papai! Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolta, bate no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, rei, dança na favela Olha ela, espaldando sedução Desceu de sua envolta, bate no paredão Ela bate como o bolo no paredão Ela bate como o bolo no paredão Ela bate como o bolo no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Tchau, tchau! Tchau, tchau! E vou do pacote no paredão Ela bate como bom 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 no paredão Legenda Adriana Zanotto 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 Fiquem todos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto